Veja bem, é com você, só eu sei quanto prazer, vou te dar se me quiser, e aceitar ser minha mulher. Carregue com você o rolo de papel e gênero. Ou use a camiseta em vez da bermuda. É, também. Eu vou abrir uma coisa bem particular assim pra vocês. Eu vendi meu celular, eu vendi meu computador, eu vendi videogame. Alô, galera do Pó de Bebê, sejam todos muito bem-vindos. Bibiana Bolasel, Lá na Deleu. Gente, olha só, estamos no último episódio da nossa primeira temporada. Que emoção, meu Deus do céu. Que alegria, foi demais. Hoje vai ser diferenciado também. Os convidados de hoje vão trazer muita alegria, muita música, porque a gente prometeu na produção que ia ter música no Pó de Bebê. Então, a gente vai encerrar do jeitinho que a gente gosta, né? É isso aí. Vamos, antes de chamar eles, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Com certeza, maravilhosos. Sem vocês, nada disso, como eu sempre falo, nada disso seria possível. Obrigado por acreditar em nós desde o início. Que eu sempre falo, depois é fácil, né? Quero ver quem acredita no início. Estamos entrando de gaiata nesse meio de podcaster. Já estamos nos sentindo, já. Ah, já botei na descrição do Instagram. Agora, já no último episódio, a gente já tá se achando famosa. Já estamos estourados. E hoje até foi gente nos arrumar, né? Em casa, olha isso. Meu Deus do céu, eu tava dormindo, sem acordar. Já estavam lá esperando as maravilhosas. Um beijo pras meninas. Aí eu quero mandar um beijo, então. Juliano Estúdio Hair. Maravilhoso, vou lá conhecer. Aí de Novo Hamburgo, da cidade dos nossos convidados. Ó, já dei um spoiler. Novo Hamburgo, Campo Bom. Juliano Estúdio Hair. Um beijo pras meninas também, que nos atenderam hoje. A Thay. Um beijo de verdade, Vanessa. Diniz Laser. Quem faz minha depilação a laser também, de Novo Hamburgo, Campo Bom. Katia Blume, a doutora Katia Blume, que faz as lentes de contato, né? Que muda a vida das pessoas, né? Mexe com a autoestima. Sigam ela no Instagram, que realmente ela transforma vidas. Água de Arcanjo, a nossa cachaça, que a gente faz o nosso jogo, né, Laila? Ah, essa cachaça é maravilhosa. Não pode beber, não sei. Gente, responde ou bebe. Não pode beber. Água de Arcanjo, né, de Maquiné. Chateau Pizzaria, mais um episódio. Ai, com a gente. Com a nossa pizza. E olha só, maravilhosa. Chateau Pizza Forno a Lenha, aqui em Porto Alegre. Mais de 50 sabores, é muito bacana. Sigam aí no Instagram, Chateau Pizzaria. Eu quero mandar um beijo pro Carly Furlaneto, que é da fã criativa, que faz o nosso digital, né? Maravilhoso. Inclusive, vamos pedir pra galera nos seguir, né? A gente tá... Verdade, a gente tá começando. A gente tá começando o Pode Beber, então é Pode Beber Podcast. Sigam a gente no Instagram. Isso aí. Show de bola, o show de bola, o vibe. Show de bola maravilhoso. Vocês viram que eu abri uma... Ah, depois a gente comenta. O vibe dentro do espaço show de bola. Inclusive, quero receber vocês lá, por favor. Por favor. Vamos agradecer a mulher lá. Menina Mulher, lá de Santiago, loja de Santiago, que veste do P ao G4, maravilhosa, lá na minha cidade. Um beijão pra vocês. Pessoal da Flor de Era também, lá de Santiago, um beijo. Tem uma loja física maravilhosa lá na minha cidade. Todo mundo tem que ir conhecer, porque tá lindo mesmo. E eu quero agradecer a Lulus, que tá me vestindo todos os programas aqui. LulusLangerie.fitness, o Instagram. Fica lá, entra, manda aí. Maria Gueixa, La Bela Máfia. Queremos mandar um beijo também pra Cris, né? Cris Lessa, maquiadora do litoral. Linda! Obrigada, beijou. E também pra cabeleireira Tati Silveira de Osório. Linda também, maravilhosa. É isso, vamos começar o quarto e último episódio. Cerrar com chave de ouro, hein? Da primeira temporada, vai continuar. Semana que vem, gente, vai ter mais, né? Vai ter mais. A segunda temporada, porque a gente veio pra ficar. Isso aí. Com vocês, uma das maiores duplas do Brasil, sertanejo, que eu sou fã demais. Meus amigos, que a gente se encontra nos palcos da vida. E hoje, eu vou estar podendo conhecer um pouco mais, né, pessoalmente. Lucas e Felipe. Aê! Sejam bem-vindos. São tantas câmeras que eu nem sei pra onde eu olho. Mas é pra nós, tá bom. É pra vocês, então. Tá bom. Coisa boa, que baita vibe, que baita clima, né, Felipe? Muito obrigado, gurias. Tá louco, a gente fica muito feliz no nosso primeiro podcast. Olha isso! Primeira vez que a gente tem na três. Vamos trazer sorte, vamos trazer sorte. Vamos, por favor. Eu já notei que ele tem que, assim, ó, ele é bem, ele derruba coisa. Ele tem que tá quebrando alguma coisa, assim, senão não é o Lucas. Já cheguei quebrando copo. Não foi mais uma me esquecer. Sou eu, viu? Sou eu. Não te surpreende se eu não bater em nada e virar em cima da mesa. É uma fiasqueira. Onde eu passo, é uma fiasqueira. Ai, meu Deus. Deixa um rastro de destruição, assim. Não, assim, a gente fica muito feliz mesmo de receber vocês. Eu comecei a acompanhar mais a carreira de vocês. Já soube de curiosidades. E agora, com vocês aqui pessoalmente, vai ser muito melhor, né? Muita coisa, assim, eu conheci como tudo começou, né? Vocês são irmãos? Irmãos. Irmãos, irmãos. Irmãos naturais de Novo Hamburgo. Dupla que se criou e nasceu ali em Novo Hamburgo, naquela região, na região do Vale dos Sinos. E a gente já ficou sabendo aí, pela nossa produção, que teve a ver com Zezé de Camargo. Como é que iniciou essa? Por que vocês tiveram, né? Quiseram ser cantores, formar dupla sertaneja e tudo mais. Conta pra gente. Desde lá do início. Te dizer bem a verdade, assim, o Lucas começou cantando pequenininho, né, Lucas? Eu cantava em telemensagem. Tu é o mais velho. Eu sou o mais velho, é. É, ele tem 47 anos. Não, eu tenho 33. A idade de Jesus Cristo. Isso, não posso morrer ainda, viu? Não, eu tenho muito pra viver ainda. Eu comecei, desde pequeno, né? Ganhei um cavaquinho da minha avó. Olha que legal. E comecei a tocar o cavaquinho, olhava o vizinho tocar. E aí, eles tinham uma banda, eles tocavam, e o baterista, ele tocava, e ele tinha um copinho de cachaça. Do lado, né? Ele tocava, ele tocava com uma mão, e a outra, volta e meia, ele tomava cachaça. E eu ficava no ensaio da banda. Como é que tem coordenação? E aí, eu olhava aquilo, e eu pensei, cara, precisa disso, né? Se tu é músico, tu tem que tomar um copinho igual aquele. Eu pedi pro meu pai, daí eu achava que era água. Meu pai botava água, e eu também ficava, cada vez que ele tomava, eu ficava com o cavaquinho do lado olhando, e eu pegava, eu achava o máximo aquilo. Ai, que amor, que massa. Daí foi passando o tempo, tal, com 13 anos, 14 anos, eu comecei a tocar em telemensagem. Sabe, eu tinha telemensagem, aquela coisa. Na minha cidade tem isso ainda, só que é com carro, chega o carro. Chegava o carro, a telemensagem. A Laila é de Santiago. Sim, pertinho. Bem pertinho, logo aí. Dá pra dar um pulo, comer um X lá e voltar. Eu comecei a cantar em telemensagem, e aí, cara, era aquela, tinha a telemensagem. Aí tu chamava ou a drag queen, ou tu podia contratar a telemensagem com o Don Juan. Aí o cara ia, né? Ai, que massa, cara. O dançava, tá lá, e tinha a tiazinha, e tinha o músico. A tiazinha. Eu era só o músico, eu não era nenhum dos outros. Ah, eu achei que tu era o Don Juan. Eu era só o músico. Os meus amigos falavam, ah, tu era a drag queen, tu era a tiazinha. Não, não, eu era só o músico. E aí, às vezes, tinha a telemensagem e contratavam mais, né? Contratavam um músico e mais dois. Aí, ah, era caro. Era todo um negócio, uma produção. Na época, eu lembro, era coisa de 150 reais, era caríssimo uma telemensagem. Nossa, que massa. E aí, eu descia e cantava de terno e gravata. Geralmente, era a música do Roberto Carlos. Ah. Eu tenho tanto pra lhe falar. E tu tocava e cantava. Tocava o violão. Aí, tava bombando, bombando. Eu ganhava 10 reais por telemensagem. 10 reais por... 10 reais. Eu tava rico. Eu tava assim, ao final de semana, meu Deus, com 14, 10 reais por telemensagem. Tinha no final de semana que eu fazia 100 reais. Imagina. Meu Deus, eu tenho 100 reais. O que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Assaltaram a telemensagem. Mentira. Levaram o carro, levaram tudo. Inclusive o meu violão. E os sonhos de toda aquela galera que trabalhava. Acabou a profissão. Parei com tudo. Abandonei a música. Sério? Ficou braço. E foi que surgiu a minha história daí, né? Como é que foi? Conta pra gente. Eu nunca me interessei por música, assim. Sempre olhava ele cantando, assim. Mas era aquela coisa, assim, tipo... Calma aí. Tu tá com 28? Tu falou 27. É, cinco anos de diferença. Cinco anos de diferença. Tu tava ali com os seus dez... É isso, por aí. Aí eu ali com os meus dez anos, assim, tipo, brincando e estudando e coisa. Nunca me interessei por música. Até que eu fui assistir o filme Os Dois Filhos de Francisco. Ai. Ali na hora me despertou um negócio, assim, que eu saí do cinema e falei pra minha mãe. Eu quero ser o Zezé. Ah, é isso. Agora eu quero ser o Zezé e eu preciso ter o Luciano, né? Só que eu não... E o Lucas não queria mais cantar. O Lucas já trabalhava num teatro nessa época, já. E eu... Teatro. Trabalhei num grupo de teatro. Ele saiu da telemensagem, foi pra um grupo de teatro. E aí eu falei, não, vou... Eu quero cantar agora. Aí comecei a olhar os DVDs em casa, assim, de artistas. Mato Grosso e Matias. Nossa, adoro. Leonardo Zé Rico. Zezé de Camargo. Só os caras, né? Daniel. Isso aí. Era só o que eu ouvia, assim, sabe? Ah, que legal. E eu olhava o posicionamento deles no palco, assim, como se comportavam, como interagiam com o público. E eu queria fazer igual, assim. Aí eu, nesse meio tempo, ele assistiu o filme 20... 26 vezes, eu acho. 26 vezes. 26 vezes. Sabe que assim, ó... Três vezes no cinema e 23 em casa. Retardado, né? Eu sei o filme inteiro. Lucas, Lucas... É louco, cara. O que tu me perguntar, eu sei ele de cor, assim, inteiro. Não, eu acredito, assim, ó. A gente... Quando a gente visualiza um negócio e fica... Tu firmou tanto o negócio, entendeu? Que tu tá aqui agora. É aquela... Sem querer. Sem que tu... Tu gostou tanto, tu tava tão firme naquele sonho, aquela coisa. E aí o meu pai me chamou um dia e falou assim, ó, tu vai ter que conversar com ele. Ele não canta e ele tá dizendo que ele quer cantar. Esse guri vai se decepcionar na vida. Tu tem que conversar com ele, teu irmão mais velho. Tu diz assim, mas o que eu vou fazer se ele quer cantar? Tu é o pai. O pai é. E eu queria aprender a tocar violão com ele, assim. Eu olhava ele tocando, só que ele não tinha paciência nenhuma. E hoje? Hoje eu toco. Eu toco, eu toco. Mas ele não tinha paciência nenhuma. Não, imagina. Tu quer aprender. Vai, faz que tem. Eu aprendi sozinho. O seu próprio irmão não acreditou no talento. Não, meu Deus. Mas se tem um cara que, assim, que incentivou, assim, o nosso trabalho, assim, e eu naquela fase ali do começo, ali, foi o nosso pai, assim. Ai, maravilhoso. E daí ele dava chuteira, né, que nós queríamos jogar futebol, né? E ele também queria que vocês fossem, né? Quando ele começou a cantar, o meu... Nós queríamos jogar futebol. Ele disse assim, não, vocês não prestam pra bola, vocês vão cantar. Olha. Ele foi lá e comprou um microfonezinho, um leçon. E um yoga. Um yoga e a caixa Stunner. E aí nós levávamos a caixa de som, aquela, né, aquelas multifunções. Ela tinha vários botões. Ai, chique da época. Cara, engajava tudo ali. Que não tinha ali. Deu dois cheques. Deu dois cheques. E às vezes chegava domingo de tarde, nós queríamos jogar bola com a gurizada na frente da casa. Claro, não. Não, não, vocês cantam, nós vamos pro festival. Nós odiavamos. Boteco em boteco, festival de música. Sabe aquele festival, vem a arada cantando? Bah, mas o meu pai tocava no cabaré, gente. Imagina, mas o meu pai, ele não bebia. Ele não bebia nada, nada. Ele nunca gostou de beber nada, nunca. Senão eu podia dizer assim, né? Claro. Porque ele quer beber esse véio sem vergonha. Eu me lembro que eu comecei a cantar e rodei em festival desde pequena também. Eu declamava e tal. Ah, ela declamava lindo. Eu mais declamava do que cantava. E aí nós íamos nas coisas assim. Meu pai, em qualquer coisa. Onde eu tava, eu tinha que declamar e tal. Só que assim, não, ele pegava pela mão e falava assim, não, peraí, agora eu vou mostrar. Não, ela vai e declamar você. Só que eu tive uma época ali dos 10 anos que eu tava também, não tava querendo, sabe? Conhecei com 5. Eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas. Exatamente. Ele não, tu vai. Isso aí. É tipo isso, vocês não estavam querendo ir. E eu acho que é por isso que eu tenho um pouco do negócio da infância. Porque também eu trabalhava em função de música na minha época. E daí eu não podia fazer nada. E aí o pessoal da família falava assim pra ele, assim, ó, Afonso, para de forçar a brilha. Ela não quer. Ela não é. Mas não adianta, né? Obrigado, né? Ainda bem que ele é o pai de vocês também. Ele chegava a visita lá em casa, nós tínhamos dormindo. Ele acordava, nós, vamos, vamos cantar, que chegou o estilo de vocês. Ai, é muito assim, né? É muito assim. Nós odiavamos, chorávamos. Eu não quero cantar. A gente se deve muito, assim, se deve muito esse amor pela música. E esse amor por cantar e a gente ter a nossa profissão, se deve ao nosso pai, assim, à nossa mãe. E ele também sempre escutou sertanejo, assim. Sempre, em casa sempre foi. O pai e a mãe. O pai e a mãe, a mãe principalmente, assim. Vocês não chegaram a ir por nenhum outro caminho? Sempre sertanejo? Sempre sertanejo. É, que nem eu? E vocês não se sentiam deslocados, assim? Porque aqui no Rio Grande do Sul é muito forte, né? A cultura gaúcha. Muito, eu cansava de pegar violão no recreio, assim, no intervalo da escola. Não, a galera achava péssimo, né? Eu passei por isso. Eu também. Tu canta certanejo. Eu ficava sorrindo. Eu passei por isso. E daí tinha um cara lá que não tocava nada, não cantava nada. Mas ele cantava o... Reação em cadeia. O Capital Inicial ou Reação em cadeia. Nossa, as gurias tudo na volta. Imagina, eu também, eu levava. É, só porque o gurias... E eu cantava. Imagina. E nós cantando Pensa em Mim, do outro lado. Ah, tá, que vão te olhar. Cara, como... Pior que assim, ó. É verdade isso. Era feio tu ser sertanejo. Sertanejo era brega, né? E eu tinha uma música... Eu tinha uma dupla sertaneja. Ela é Mirim. Ela é que me incentivou, gente. Ela é minha prima. Ela é minha prima. Eu contei já no outro episódio. Ela é minha prima. O pai dela que iniciou a música na nossa família. Olha só, vocês gostam do Zezé, né? E meu pai é do Chitãozinho Chororó. E eles foram covers. Eles eram aqui no estado. Do Chitãozinho Chororó. Sério isso? Vocês sabem o dono da Boatia Azul, né? Sim. Joaquim e Manuel. Joaquim e Manuel. Eles fizeram um CD, uma vez. Selecionaram várias duplas de todo o país pra gravar músicas inéditas. E no Rio Grande do Sul, quem foi? Foi eles. Foi o GPR, meu pai. GPR. Foi muito legal. Põe a mão na molinha ali, que ele fica... Era uma época assim, massa. Não, eles eram, entravam no meio do pulo. Era um estouro. Era assim, um estouro. Aí só complementando, eu tinha um CD de... Ah, era Sandy, né? Que ia ser a Sandy. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Aí tinha uma que era The Cowboy. Nós tínhamos que se vestir The Cowboy e botar chapéu. Na década de 90 e pouco, sabia? Nossa, a Fiasquenta. No colégio, vocês não têm ideia. Era assim, ó. Rei, pião. Rei, rei. E nós tínhamos que dançar. Rei, rei, pião. Segura firme no arreio que eu tô indo pro... Gente, no colégio, vocês não têm ideia do que eu passei. Aí agora veio o ser... Agora não, né? Mas veio o ser da Sandy. E melhorou. Deixou todo mundo agora... Não, e tu sabe o que é mais louco, né? Não mudou nada, né? Sabe o que mudou? O nome. É, agora é o universitário. É, isso aí. Pra ser mais jovem o negócio. A galera começou e no meu show eu... Agora vocês querem. E aí eu sei que... Música de sofrência, ainda é música de cor. Cara, as músicas da própria Marília Mendonça, do Henrique Juliano. Eu nunca vi isso. Quando eles lançaram a bachata, aquela primeira ali do Henrique Juliano. É, a gente fala que o... Até Você Voltar, que é a do Henrique Juliano, quando eles lançaram aquela... É o novo Pão de Mel. É o Pão de Mel. Você vai ver, assim, sabe? Tu pega aquilo ali e é a mesma coisa. Só que daí... É uma roxinha. Tu sabe, tu canta no teu show, a gente canta no nosso Evidências. Leandro, Leonardo... Cara, todo mundo canta. Nossa, cara, eu vi o Leonardo. E aquilo era uma fiasqueira, né? Que loucura. Então, pra nós, assim, foi o... Ali foi o start da dupla, assim mesmo, assim, de eu assistir o filme, botar aquilo ali na cabeça, essa ideia na cabeça, assim, né? É isso, tu fixou, né? E tem até uma história muito engraçada, assim, que uma vez eu participei de um concurso da Record e a gente... E tu cantava pelo telefone. Mentira. Eu concorria uma televisão, 42 polegadas. No Balanço Geral. Ah! No Balanço Geral. Logo quando estreou o Balanço Geral no Rio Grande do Sul. E aí eu liguei, eu tinha 13 anos na época. E logo, logo um pouco antes, assim, a televisão da nossa casa tinha queimado. E eu disse pra minha mãe, ó, eu vou cantar lá e eu vou ganhar essa televisão, eu vou te dar de presente. Ai, olha que amor. E daí tu pode ficar tranquilo. E eu nunca esqueço, a minha mãe o dia, ela falou, coitadinho, ele fica se iludindo, assim, incapaz de materializar isso aí. Meu Deus. Não tem como, porque é muita gente. É muita gente, vai ter adultos que cantam melhor e coisa e tal. Não é que me ligaram e eu ganhei a televisão. Mentira. Ah, que legal, né? Cara, tu é otimista, assim, né? Que persiste, todo mundo tá falando que não e tu... Eu sou aquele cara, assim, que tipo... Não desiste fácil. Já ouvi muito não e... Tá. Não aceito. Aqui sorrindo feliz. Não aceito não. Mas nem sempre dá certo, por exemplo. Não tem não. Nem sempre deu certo, né? Ele é gremista. Ai, ó. Eu também não, eu também. Nem é sempre que dá certo o otimismo, né? Achei que eu ia dar um otimismo. Tem coisa que foge do nosso controle. Eu também sou gremista, é isso aí, na boa. Não, mas tamo aí, tá tudo certo. Falando em... Um calãozinho, né? Coisa que tu participou, você ganhar um... Festival Sertanejo da SBT, né? Sim, sim, sim. Conta aí, quando que foi? Que ano que foi? Ano 2013. 2013 a gente foi... Nos mudamos pra São Paulo. Chegaram a morar? Moramos lá três meses lá. Ficamos lá. Porque tinha... As gravações eram... Semanais, assim, era tipo... Sozinhos, assim, foram de... Sozinhos. Não, e esse aqui chorando? E eu chorava, né? Eu tinha 18 anos. No primeiro dia. Nunca tinha ficado longe. A gente saiu, né? E ele, na época, já namorava a esposa dele hoje, a Ana. A gente saiu do aeroporto e é choradeira. O casal separando. Aquela coisa que filme, né? A minha mãe chorando. Meu pai chorando. Pai chorando. Mas todo mundo feliz, né? Bah, vamos lá participar do programa. Quando nós chegamos lá, ele começou a chorar, né? Antes de entrar na van. Não, dentro da van. Botei um óculos escuro, baixei a cabeça, aquele monte de gente falando um monte de sotaque diferente. Porque daí todos os participantes se encontraram, né? Do que tu tava fazendo. Isso. Todos os participantes se reuniram no aeroporto e dali iam pro hotel, né? Chegamos lá, entramos na van, eu olho pra esse aqui. Esse aqui tá do meu lado, atrás, na van. Eu cutuquei ele, olhei todo mundo rindo, falando... Tu para de chorar. Isso era julho e o filho era... Julho, 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 né? 7 de julho. Que signo tu é? 10 de junho, gente. Ai, eu puxando signo de novo. Eu sou leonino. Leonino? Sagitário. Sagitário. Ele tem um acidente que deixa ele mais... É, eu queria... É, sentimental. Mais sentimental, porque o leonino... Mas eu sou muito sentimental. Meu Deus, choro por qualquer coisa. Nós também. Bah, nós também. Bah, daqui a pouco eu vou... Tá bom, ele chorou. Era 7 de junho. A gente... E a final era 7 de setembro, se ficasse até a final. Eu falei, nós vamos ficar aqui até o dia 7 de setembro. Tu para de chorar. Tu seja homem. Falei, então é aquelas coisas assim... Irmã mais velha. Irmã mais velha. Pegou e... Não, não. Tô, tô, tô. Pobrezinho. E foi... E ficamos até a final e ganhamos. Ah, que show, cara. A gente falou, a gente só sai daqui no dia 7 de setembro com o prêmio na mão. A gente falou assim, a gente tinha essa coisa nessa vez. Tu podia falar que eu vou ficar rica, né? Tu daí vai... Vai dar sorte, né? Se fosse assim, eu também já... Ah, porque ele fala os negócios e dá certo, cara. Não, é verdade. A gente sempre foi muito... Assim... A gente sempre foi muito... Persistente. Isso. Não é assim, não gosto de dizer assim, ó, otimista, sabe? Mas é aquela coisa assim de tipo... Persistente, é mesmo. Persistente. É, a persistência, assim, a... Sempre foi o nosso foco, assim. E a gente, ó, vamos... Vamos se dedicar pra música? É isso. Vamos se dedicar pra música, sabe? É um negócio assim, ó... Sim, porque ninguém foi pra nenhuma outra área estudar, faculdade, que nem eu. Nunca, nunca, nunca. Você sabe, né? Ah, é, que tu é... Tu é dentista, né? Eu vi no teu Instagram. É só ali no Instagram, viu? Só na Bill. Tu nunca praticou? Só na Bill, não. Eu sempre fiquei, né, fazendo faculdade, fazendo show e fazia de madrugada. Meu Deus, eu só imagino. Gente, o Dani tá aqui com a gente, meu produtor, sanfoneiro. Vamos fazer umas modas aqui também. E eu sempre ficava fazendo show até de madrugada e coisa, e no outro dia, indo de manhã atendendo criança e coisa, ó... A faculdade de odonto, punk, né? Punk. E tu nunca... Depois... 6, 7 anos. Não, eu me formei faz 2 anos e pouco. Nossa, agora veio até cachaça. Gente, a gente já tá na cerveja, só pra vocês saberem. E agora veio cachaça. O programa é Pode Beber, eu tenho que representar o nome do programa. Não, e é a finaleira, né? A gente tem que encerrar com tudo, não é? É isso aí. E aí, me formei e eu falava... Quando eu me formar, porque eu fui muito pela minha mãe e tudo, eu não me... É um plano B, né? Um plano B. Sim, sim. Plano B da bebê. E aí, eu me formei. Eu falei, quando eu me formar, eu vou me ficar só na música. Aí foi quando eu fui pra Goiânia. Eu morei 2 anos em Goiânia. Agora, na pandemia, eu voltei pra cá, mas nunca fiz pós em Goiânia, em faceta e coisa. Meu Deus! Ai, minha prima... Tu seguiu lá ainda. Tu podia dar um... Pô, eu ia te pedir, inclusive, uma limpeza. Eu vou começar por baixo. Não, ela faz faceta. Você sabe que é caríssimo? Sim, a faceta é caríssima. Isso é um absurdo. Cara, eu faço primeiro, nem que seja um dente. Eu posso pagar agora um dente. Vamos começar devagar, não. Vamos dar a facada fora. Começa na limpeza. Eu tenho que tirar o siso também. Tu tem siso? Eu tenho os quatro. Mentira. Sou os quatro. Ô, eu nunca tive juízo nenhum. Eu não tenho nenhum siso. Nunca tive. Eu também não. Eu tenho que tirar o siso, daí depois eu te boto a faceta, tudo. Cara, nem que eu faça um. Voltando pro programa. Teve alguma música que vocês lançaram inédita de vocês no programa? Ou não? Foi só como é que foi? No programa, não. No programa foi a... Era... O programa, ele escolhia a melhor música autoral. Isso, é? E aí a gente lançou a Veja Bem, que é uma música do Cauê Beltrame. No final do programa vocês cantaram, né? Isso, isso, isso. É, eu me lembro. Isso aí. Era sempre assim, tu defendia aquela música ali. Tu entrava com uma música... E a letra é? A letra é do Cauê Beltrame. Só que, tipo assim, a música, ela não precisava ser tua, né? Inédita. Mas ela tinha que ser inédita. Isso aí, isso aí. Não podia ter sido gravada por outros ou alguma coisa do tipo. E vocês também escrevem? A gente escreve também. Pouco, assim, né? É, não é o nosso forte. Eu entrei há pouco... Eu tô há pouco tempo também de compositor, assim. É muito bom isso, sabe? E aí eu resolvi trabalhar esse meu lado. E é uma coisa que é tudo prática, né? É uma coisa... É do parar pra... A gente tinha isso, assim, de escrever muito, assim. Tanto que muitas músicas da nossa carreira, do nosso trabalho, são nossas, assim, sabe? A música com o maior número de visualizações no nosso canal do YouTube é uma música nossa. Ai, que show, cara. De mim e do Lucas. Então é uma coisa, assim, que a gente deixou de lado, sabe? É. Mas é que se tu... E até... E se tu explora aquilo ali... É top, né? As duas últimas que a gente vai até fazer hoje são composições minhas. Bah, que massa! E eu me sinto muito feliz, assim, né? E é muito bom, né? E tu poder expressar o que tu quer, né? É diferente do que tu... É muito legal. É muito legal. É top. E depois tu vê ali no papel... Cara, eu terminei a música! Agora não. Cheguei no final. Eu mesmo já me... Agora no último show a gente chegou e daí essa música do... A Lembranças, que a gente lançou no YouTube, essa música aí a gente lançou em 2014. Logo depois do programa do Festival Sertanejo ali. E aí ela... Imagina, o tempão que faz isso. Aí agora no show que a gente fez sábado passado... Resolveram tocar? Não. Não, a gente nem toca lá no show mais. Porque tipo, ah, a música é mais romântica, faz tempo, a gente não queria... Não quer que caia o... O clima do show, né? Aquela coisa, tocar romântica. E aí a gente... E daí a gente... Chegou uma menina no nosso camarim e ela falou assim, ó... Guris, por que vocês não tocaram Lembranças? Nossa, o quanto eu chorei já ouvindo aquela música. O quanto eu me identifico com aquela música. Daí tu tipo, isso é meio... Vocês vão ter que repensar. Tu nem... Vão ter que repensar. Tem que ter um refrãozinho ou um... Só vocês, quero ouvir quem sabe. Exatamente, exatamente. Que é legal, a música é boa. Faz pra nós aí um refrãozinho. Só pra nós já saber. Faz o refrãozinho dela. Faz tempo que vocês fizeram ela? Essa faz tempo. Só foi em... Foi lá no Festival Sertanejo a gente fez ela. Lá em São Paulo ainda, gente. A gente tava lá no hotel. Lembranças. Eu com saudade da mulher. É, da negameia. Saudade da negameia. É aí. Eu tento não pensar na gente quando vão dormir Mas no escuro vejo a sua imagem refletir O meu corpo insiste em buscar o seu calor Aonde quer que esteja saiba um dia Vamos viver esse amor Nosso amor Nosso amor Cara, eu vou chorar nesse programa. Eu tô sensível. Você te contar a história dessa música, tu chora. A história dessa música é muito forte. Eu senti a... Bah, é muito gostoso. Vocês são foda, cara. Bah, vocês são top, hein? E eu conheço. Eu conheço. Eu conheço a música. Vocês trocaram agora. Eu conheço. E a história dela, assim, tem um significado muito grande pra nós, assim. Sim, vocês estavam lá, né? Era um amigo nosso que ele... A gente não cita o nome nunca. Não, sim. Mas ele acabou perdendo a esposa dele. Pra um câncer. Noiva pra um câncer. E ele contou toda a história. E ele contou a sua história pra nós. E aí nós escrevemos essa música. Bah, aqui eu chego. Que é... Eu tento não pensar na gente quando vou dormir. Mas no escuro vejo sua imagem refletir. O meu corpo insiste em buscar o seu calor. Aonde quer que esteja, saiba. Um dia vamos viver esse amor. É... Ela vai chorar. Meu Deus do céu, top. Não, é... Bah, quando a gente mostrou pra ele, pensa esse cara... Imagina! Foi um presente, né? Foi um presente, assim, pra acalmar o coração dele. Bah, que legal. Bah, que massa. Vocês gravaram a música também. Eu vou ter que trocar de assunto. Com o Bruno Marrone, né? Com o Bruno Marrone. Cara, como é que foi isso? Que sonho, cara. Isso aí foi. Que sonho. Cara, assim, eu já assisti eles, né? Mas eu, de verdade mesmo, tenho vontade de chegar perto do Marrone. Traz pra vó. Eu queria chegar perto do Marrone, sabe? O Marrone é uma figuraça. É, imagino, cara. Figuraça, figuraça. E aquilo ali foi o seguinte. Como é que rolou? A música chegou pra nós. E aí, na hora, a gente tava saindo de um programa, de uma TV aqui de Porto Alegre. Na hora, chegou a música, o meu irmão. A gente ouviu no carro, o meu irmão falou... Música de Ricardo e Ronael e Murilo Rufo. Aham. Então nós ouvimos a música e falamos, cara, que música. Ele falou, cara, imagina isso aqui com o Bruno e o Marrone. Eu falei, puta que... Gravaram com o Juninho? Pode falar. Que massa com o Juninho. Pode falar. Puta que pariu. Que ia ser massa, né? Aí fomos os nossos empresários... E só um parêntese. O Ricardo e Ronael, que hoje são uma das maiores... Um dos maiores compositores do Brasil. Com certeza. Eles participaram junto com a gente do Festival Sertanejo. Esse Festival Sertanejo. Gente. A gente conheceu eles lá e viramos amigos, assim. Até hoje. Até hoje, assim. Eles mandam as músicas pra nós. Eles e o Murilo mandam as músicas, assim, que eles tenham... Aquela coisa, assim, que eles têm o apreço maior. E que é difícil, né? É isso que a gente sofre, né? O artista pequeno tem isso. Por isso que acabei subindo pra Goiânia pra conseguir... Não chega o filé. Não chega o filé, já chega o resto do resto. É o refugio. O restinho. O top chega pros nacionais. Primeiro vai pro escritório do Henrique Juliano, depois vai pro Jorge Matel. Os únicos que mandam um filé pra nós, o Ricardo Matel. Tanto é que, às vezes, a gente escuta a música, tipo... Ah, o que o Henrique Juliano... Puta, tu vê essa música, passou por nós. Sabe? Já aconteceu isso, né? É, aconteceu isso. Mas é que daí tu vê... Que sorte é nossa veio pra mim. Isso. Meu irmão... Olha só. Sério, meu irmão... Mas daí tu pensa assim, né? Pô, que legal isso. Tu vai contar qualquer... Tu vai contar qualquer música? Hã? Tu vai contar qualquer música? Veio Que sorte é nossa, veio... Ah, amiga, a Cê tava bebaça. Bebaça, é, que é do meu amigão. Que é o que fez comigo Liberdade Feminina, Procura-se, é o Gustavo Martins, né? Sim, sim. E aí é o da Bebaça, Somente Família. O Gustavo Martins, que é... Compõe com o Ricardo Ronaldo também. Aham. Inclusive eu tô atrás de uma música, vocês vão me passar o contato deles e não. Mas claro, deixa. Porque é difícil conseguir a música. É difícil, eles são de ouro. A música, uma das músicas que a gente queria muito gravar, mas aí foi passado por os empresários, os empresários não gostaram. A gente não, infelizmente não gravamos, mas a música que o Henrique Juliano gravou com a Marília, que é completa a frase. A música é linda, assim. Chegou pra mim também. Meu Deus do céu. Oi, o meu irmão, cara, ele fala... Mas é que não tem como saber, né, pra mim, né? Não, mas o César tem um feeling. É, é. Ele não é músico. Não me passa contato dele. Ele tem um feeling, cara. Não, ele... Ô, um beijo, mano. É, o César, e eu sempre falo, e eu falei pra ela, escuta, escuta ele, para. Ele é desgraçado, cara. Escuta ele. Sábio, né? E ele falou, que sorte é nossa. O pai, não, meio... Imagina. Que sorte é nossa. Sorte é deles, né? Não, escutamos o Mano, viu? Ei, que sorte é deles que gravou. É, sorte é deles que gravou. Mas aí, foi legal a experiência com o Bruno Marrone. É, por fato. Aí a música chegou, falamos com os nossos empresários, eles mandaram pro empresário do Bruno Marrone, e ele respondeu no dia. Ó, depende do Bruno gostar. O Bruno tem gostado da música. Da música. Não é, não interessa quem é. Ele tem gostado da música. Se ele sentir... Vamos torcer, né, cara? E a música... Isso é uma quinta-feira. É, daí estavam... Uma quinta-feira, na segunda, ele respondeu, ó, o Bruno gostou, é só marcar o dia. Meu Deus. Caiu a chave, assim. Caiu... Vocês não conheciam ele pessoalmente ainda? Nada, nada. Nunca tinha falado. Então, vocês foram pra lá, eles vieram, ele mandou, ó, como é que foi? Não, a gente foi pra lá. E nós marcamos, assim, ah, não, a gente é muito amigo. O nosso ex-produtor, hoje é o produtor do Tiagão. Produtor deles, de estrada, né? O Daniel até conhece. O Tiago, ele... E ele trabalhou três ou quatro anos com a gente. E do nosso trabalho, ele foi direto pro Bruno e Marrone. Então, a gente ficou com esse contato aberto lá, sabe? Aí, quando surgiu a possibilidade, eu falei pra ele, Tiagão, os homens toparam. Agora, é contigo, meu. Ajeita aí, fala com eles. E daí, o Tiagão armou tudo pra aproveitar o dia que o Marrone ia estar passando por Uberlândia também. Porque o Bruno é de Uberlândia. Porque juntar os dois no estúdio é muito difícil. O Marrone fica mais em Goiânia? O Marrone mora em Goiânia. É, Goiânia, né? E o Bruno e o Uberlândia. E o Bruno e o Uberlândia. Eu não sabia. E aí, eles... E daí, nós... E daí, nós barracos. O cara, tem que dar certo, tem que dar certo isso. Bom, demorou uns três meses até conseguir juntar os dois. Tá, mas e assim, ó, não deu uma dor de barriga, um negócio assim, olhando pro... Tu imagina no dia que nós estávamos lá no estúdio, aí o... Tá, como é que foi? Chegaram no estúdio. Aí, o Tiagão avisou nós, ele disse assim, ó... O Bruno é o seguinte, não te surpreende, o Marrone tá tudo certo. O Bruno, se ele gostar, ele vai conversar. Se ele não gostar, cara, ele só vai gravar música e vai embora. E não repara, tá tudo certo. Mas vocês estariam ali quando ele fosse gravar a voz. Sim, 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 sim. Chegamos lá. Às vezes nem encontra. Tamo lá, o meu irmão tá gravando. E o Juninho daí só falou, ó... Ó, ó, pro Bruno lá, que o Bruno chegou. E o meu irmão dentro da parede me olhou assim. Ai, meu Deus. Eu já ia fazer... Cara, como é que eu ia conseguir continuar gravando, cara? Vai, que pressão. Na hora eu falei pro Juninho. Juninho, deixa eu terminar depois. Deixa ele, tranca ele lá fora, que eu não quero. Meu maior... Meu maior... E eu tava dentro do estúdio ainda, daqui a pouco eu vejo o Bruno entrando ali. Cara, o cara ficou um querido. Um querido. Ele já tinha escutado tudo, né? Já veio decorado. A música é boa demais, né? Música moda antiga, parece música antiga. Música antiga, eu gosto disso aí. Pô, que massa a gente conversa... Cara, ficamos uma hora conversando antes de gravar. Já era best friend, assim. Sim. Aquela coisa toda. E ver... E olha, a coisa mais... Olha, só perde pro nascimento da minha filha. Mas a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida. Que massa. O Bruno gravando... Cantando, gravando. Meu Deus. Vai me mergulhar. Depois eu vou mostrar. Depois eu vou mostrar os vídeos aqui pra você. Gente, eu fiz uma loucura já com o Bruno. Olha só, eu queria conhecer, né? Sim. De qualquer maneira. Eu já fiz umas, eu tenho. E aí eu morava em Torres, né? No início da faculdade. Eu me formei faz três. Ah, não sei. Sete anos atrás. E aí eu na faculdade, eu fiquei sabendo que eles iam tocar ali no litoral. Sei lá, ali. Terra de areia, sei lá onde. E eles iam estar num hotel do lado do meu apartamento. Eu morava num apartamento do lado. Eles iam ficar em forninhas. E fez aquelas ir pro hotel. Bah, né? Nem tinha nada. Só tinha que parar lá, né? E eu, bah, eu vou ter que ir. Meu, eu tenho que conhecer o Bruno. Imagina. Eu tava lá horas. Foi. Nossa, saíram pro show, assim. Veio Marrone já. Ah, Marrone é... Daí lá em Goiânia, ele tá em direto, no vilão. Sim, sim, sim. Ele é um simplão. Ele é uma da galera. Não, a gente terminou, rapidinho, só abri um parênteses. A gente terminou de gravar e foi com o Marrone pra um bar beber. Depois termina essa história aí, que vai longe. E aí... E aí saiu o Bruno. E aí eu fui, né? Bah, o meu... Mas foi emocionada. A gente já foi se ajoelhando. Olha, eles foram muito legais. Muito legal. E aí eu puxei o... Daí eu aproveito o momento e já gravo o vídeo. Claro, mas é óbvio. É por isso que eu falo que ela é a rainha do marketing. Ela é a maior artista que eu conheço. É artista. Olha, eles me falaram isso hoje. Eu fiquei... Não, não tem, não tem. E a gente sempre comenta. Quem nos conhece sabe. O pessoal que trabalha... A gente fala sempre. Cara, essa guria no palco não tem quem bate. É, transforma, né? Não tem quem bate. Não tem, é artista. E aí eu peguei ele assim e tal. Eu falei assim, tu vai ter que cantar uma comigo. Aqui na beira... Meu, na calçada do... Eu e o vindo. E aí tu vai ter que cantar uma comigo. E aí já puxei, né? E ele qual? E eu... Qualquer uma dele, ele puxa aí. E eu já puxei bem alto, assim. E ele... E eu... E eu... É inevitável te amar assim. E ele... Opa! E o bicho velho... Só que... Eu tava me tremendo, cara. Eu tava assim, eu dei hermoso, né? E aí... E aí ele... É inevitável poder dar paixão. Meu, um alto-falante do meu lado. Ele tem uma potência. Mas gente... Vocês não sabem, tem uma caixinha. Não, mas eu juro que parece forte, meu. Ele é forte, ele é forte mesmo. Cara... Ah, não, se eu fresquei ele, meu. Não, vai. Quando eu ouvi aqui, ó... Ah, é foda, é foda. Ah, é pior, né? Balmy, mas que legal, cara, que vocês conseguiram gravar. Não, é uma coisa assim... Que é um sonho de todo sertanejo. É um sonho, é. Não tem um sertanejo. Se um sertanejo me falar que não tem vontade de gravar com o Bruno Marrone... Não, não. Tá alguma coisa a não ser. Tanto que hoje é abertura do nosso show, né? A gente... E a gente gosta de botar a voz dele, assim, sabe? Claro! Mas eu falo só pro Henrique Vilasco, o nosso engenheiro de som. Dá-lhe volume aí, meu galo, que é o Bruno que vai cantar agora. Ah, que massa. Vamos fazer essa? Vamos! Vamos fazer ela. Aqui na primeira avenida, no bar da esquina, tô vendo minha vida desmoronando. Há poucas mesas à frente, você beijando outro cara e o pior caprichando. Consciência pesada não me deixa levantar da cadeira. Admito. Eu errei, sou obrigado a assistir, sentado e calado essa cena ao vivo. Tô segurando o copo pra manter as aparências, mas dentro do meu peito alto nível de carência. Só um pouquinho pra boca, um ciúme foi a mil e o meu coração aqui fingindo que não viu. Haja cerveja e sangue frio. Eita! Cara, que linda! Uma salva de paus pro nosso gaiteiro também, que moeu a pau. Tu acha que... Dá licença, né? Respeito, Dani. Isso aí é... É, dois, três e vai embora, meu caro. Que massa, cara. O cara que tem o quê? Quarenta anos só de estrada, né? Ó, gente... Que massa! Se tem alguém que eu tenho que agradecer nesse podcast aqui, ó... Agradecer ao Dani... A gente tá junto o quê, Dani? Cinco, seis anos, né? É um casamento, assim, né? Que massa! Que massa! É o meu parceirão de estrada, de amizade. Que massa! Fora que é um músico excepcional. Cara, isso aí eu nem vou... Show de... Não, ela tá... Só que assim, ó, ele tá... Que música, cara! Essa música é boa, né? Bruno! Ai, eu me emocionei. Ele tá amarrado, né? Pra não sair de perto, né? Não, isso aí... Ele tá amarrado. E tento me tirar, e tento, mas eu busco. Ah, não, mas isso aí... Eu busco, eu vou lá assim, ó... Negócio é não deixar, né? É que nem o Christian lá com a gente, tá vendo? Aquele ali já tentaram de tudo que era jeito também. É, aham! Olha, eu já chorei. Mas é a música. Mas é linda, meu Deus. Ah, não, então, peraí. Vamos fazer uma, então, que ela vai gostar. Qual, qual? Que é a que a gente já tem gravada lá. Composição nossa essa também, junto com o Cassiano. Ah, sim, sim, sim. É, escuta essa letra. Isso é bom. Ela é louca. Se for pra chegar, cheio de medo nem chega. Ela é louca. Que voz gostosa. Uma hora um tijolo, outra uma manteiga. Sempre foi limpo pra voar. Já chorou por quem não merecia. Hoje aprendeu a se amar. Ah, que laço, meu. Lindo. E ri quando não pode cantar alto na rua de pijama. Em casa a maquiagem saltou. Eu gosto das loucas, das loucas. Que entram em guerra em busca de paz. Eu gosto das loucas, das loucas. Que não cometem a loucura de serem normais. Eu gosto das loucas. Eu gosto das loucas. Mas louco é quem diz. Ela só escolheu ser feliz. Eu sou louca. Eu sou louca, tô louca. É nóis. Nossa, que música linda, cara. Eu acho que eles vão na mesma vibe que tu, né, Biba? Essa música aí, né, é bem o que eu defendo, né? É aquela coisa. Isso, a gente também tem muito isso, assim, de tipo... A gente vê muita coisa, assim, na noite. Sim. Ainda mais ela, assim, como mulher. Trabalhando na noite, a gente vê muita coisa errada acontecendo. E muita gente batendo palma pra isso ainda, sabe? É. Então a gente vai totalmente contra pra... É, mas é legal, né? O homem, né, falar isso, né? É, exatamente. É importante também, sabe? Importante. Muito legal. Mas vão lançar, vão lançar essa aí. Não, essa não. Iné... Já dá um corte aí, ó. Inédita. Inédita total. Música inédita total. Essa nós escrevemos com o Cassiano... Tanto que eu até errei aqui os acordes. Ah, mas nem deu pra ver o que tá ali. Essa a gente escreveu com o Cassiano Cufio, que é o... Ele... Estourado nos Instagram. Ele é estourado no Instagram também, coisa, faz... Escreve poemas. Ah, eu sei quem é. O que o... Ele fala... Fala os poeminhas, não é? Isso! Joplin. Isso! Que massa! Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito foda. É muito bom. Tem mais de um milhão de seguidores. Acontece uma coisa, ele larga um negócio assim. Tu fala, cara, isso é pra mim. Ele pega o assunto. Ah, é. Ele fala pra gente. Imagina ele no podcast. Nossa, ia ser maravilhoso. Ele é top, meu irmão. É o Cassiano. Não, tem o contato dele. Ele é da onde? Agora ele tá morando em São Paulo, mas ele tá seguido aqui. Ele é de Caxias, né? Sabe quem é? Se tu não sabe, tu vai ver tu vai falar, eu sei quem é. E ele vai adorar vir aqui. Ele vai adorar. Cara, bom, se ele começar a falar as coisas... Eu acho que ele já foi no teu show já. Sério? Mentira. Ele já mandou foto pra nós assim. Ah, ele é loucão da noite. Ele gosta de estar na noite. Todo show da... Ele é estourado. Tu sabe quem é? Cara... Estourado é apelido. Esse cara é... Por isso que eu demorei um pouquinho. Olha que chique. Eu tô chique também. Por isso que eu demorei um pouquinho pra saber quem é. Ele é muito massa. Ele fez no da Marília, ele faz todo... Isso. Ele fala das mulheres toda hora, meu. Eu acho que eu tenho. Vai, ele é maravilhoso. Olhando. Bom, depois eu vou... Depois procura ele. Gente, assim ó, mas que... Assim ó, como casa a voz vocês, né? Que massa, cara. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Meu Deus. Ai, você pode continuar cantando. Acho que nem vou falar mais, né? Não, eu tô tendo um show particular aqui. A vontade de só ficar ouvindo. Nada, nada. Biba, tu não vai cantar nenhuma aí pra dar um... Vai lá. Eu ia dizer que ela... Eu tô lá no aquecimento aqui, ela já largou. Meteu. É, eu tô meio... Ela largou o ombro, não. Eu tô só no bebê. Olha lá, ele cantou a louca, agora tu canta a... Vamos fazer. Sabe que eu participei do clipe? Olha aí. Liberdade Feminina. Eu vi o clipe. Vamos fazer a Liberdade Feminina? Muito bom aquele clipe. Vamos fazer o clipe. Essa coisa... Eu falo que foi a virada de chave, assim, da minha carreira. Que massa. Liberdade Feminina vai... E eu sinto que vai ser, assim, a música, sabe? Tem música que a gente sabe antes, né? É, ela, sabe? Um dia talvez eu ainda estoure com ela, tipo assim, sabe? Porque tem essa causa tão importante que eu, né... Eu quero ser essa voz que vai... Porque se tu for ver, tem muita sofrência e tal. Muito, sim. Eu amo, eu amo. Eu sou apaixonada. Mas não tem, né, assim, de botar a mulher lá no... Isso. De posicionar ela num lugar diferente. Entrega o que tu quiser. É isso. Não, eu... Sabe? Eu sou foda. Liberdade Feminina. É... Letra Minha e Gustavo Martins. Um beijo, Gustavo. Gustavo é o meu amigo que me recebeu em Goiânia, assim, ó. De braços abertos. E ele vai ser a pessoa, assim, que eu sempre vou me lembrar. Obrigado. Tamo junto. Vamos fazer? Liberdade Feminina, a Laila participou. Do que? Liberdade Feminina pra mim é... Ser e estar onde eu quiser. Porque a minha liberdade te incomoda tanto A ponto de te assustar A sua intolerância foi o combustível Que me deu força pra poder lutar Eu me livrei da soza, mas Eu não preciso de ajuda Sozinha, tô bem acompanhada Ninguém segura uma mulher segura Agora é assim Atura, insulta Porque eu tô Tô naquela conta que cê não pagou Nas cadeiras de ferro dos botegos da esquina Tô naquela voz que você não calou Na liberdade feminina Tô naquela roupa que cê não aprovou Tô naquela voz em que cê não domina Eu tô simplesmente sendo o que eu sou A liberdade Feminina Viva a Liberdade Feminina É de Vieira Molaçel e Laura Medeu Sei... Fica a bebê Eu me livrei das suas amarras Eu não preciso de ajuda Sozinha tô bem acompanhada E esse por uma mulher segura Agora é assim, a cura, ou sobrar Porque eu tô Tô naquela coda que cê não pagou Na escadeira de ferro, nos mantéguos da esquina Tô naquela voz que você não pagou Na liberdade feminina Eu tô naquela roba que cê não aprovou Tô naquela fase que cê não domina Eu tô simplesmente sendo o que eu sou Eu tô com a mulher liberdade feminina Tô naquela conta que cê não pagou Tô naquela voz que você não pagou Na liberdade feminina Tô naquela roba que cê não aprovou Tô naquela frase que cê não domina Eu tô simplesmente sendo o que eu sou A liberdade feminina Viva a liberdade A liberdade feminina E aí bebê, charanão E tu viu o que ela fez aqui? Eu já quero... Cara, quando ela largou a segundinha ali eu... Não, quase... Ela sabe muito... Cara, que segunda voz também Cara, a Bibiana já é cantora, gente Já sabe, parabéns tudo Tu sabe, tá acostumada a receber elogios Ah, dá um calorão Bastu, hein, essa segunda voz Baixa um pouquinho pra nós aí no 19 Tu sabe que assim, ó Eu... Meu pai era cantor, né De música sertaneja Eu sou toda tatuada E as pessoas ficam assim Só que eu não contei a melhor pra vocês Eu tinha um CD de forró Meu Deus Ela era forrozeira Galera do forró É, galera do forró Simone e Simari E olha, Simone e Simari eu conhecia já há muito tempo Sabe quando estou? Eu já conhecia horas Sim, imagina se tu é do forró Claro, imagina Eles produziram meu CD Eu tenho duas participações Um do Zezé O Zezé Júnior Eu tenho Ah, eu tenho Cara, é igual Eu tenho vocês Como é que pode, né Aquele cara que é igual E o cara cantando o Bruno também é... É maravilhoso Cara, eu ia gravar Não, deixa eu te falar Aí eu gravei com ele E gravei com o Naldinho Deixa eu te falar, né Deixa eu te falar O Lauro É bonito, é bonito Eu regravei uma música chamada Pétalas Neon E que ela é toda... Ah, é... Ai, a música é maravilhosa E o Lauro ouviu o maestro deles fazer no meu CD Ele falou Cara, eu quero cantar essa música E ele... Bah, ela já tem... Bah, não, né Ele não falou isso Ele falou Bah, não dá Já tem dois Já tem o Zezé e o Naldo com ela Mas não vai ficar muito cheio Cara, juro pra vocês Eu queria matar ele Como assim? Imagina Tem demais participação do Boa de Forró no meu CD Não gravou, né Nunca é demais Nunca é demais Mas a do Zezé Júnior Assim, ó Cara, eu me senti cantando com o Zezé de Camargo Mas imagina, ele canta igual E eu cantei com ele a Só Depende de Nós Que é também uma... É da Magnificos E, cara, ele entra rasgando, assim, na música Assim, eu me... É massa, cara Tem uma do Boa de Forró que ele gravou Até da época lá do Zezé Que era... Seu corpo me queima Minha morena Gostosa demais Cara Tá louco? E aí, uau Não, com o Forrózinho é mais gostoso É, parece que fica melhor, né Ficou um negócio mais massa E daí eu fui pro lado do Forró, assim E daí... Cara, surgiu uma oportunidade A Annelise saiu E o Elvis me botou pro DJ ver, né DJ me ver E eu tenho visualização de DJ maluco Que é o dono, né No meus coisas Sabe por que que eu não entrei? Porque eu era muito tatuada Dava muito... Batia de frente O contrário Não era o contrário O contrário da... Cara, daí assim, ó Na época eu fiquei tão mal Porque eu... Tanto é que eu parei de cantar Sim, imagina Parei de cantar Depois disso foi decepção Porque são duas coisas que eu gosto, né E daí eu tava... Fui escolhida por... Não fui escolhida por uma coisa que eu gosto também, entendeu Então foi isso que... Na verdade eu parei de cantar por causa disso Mas eu... Bah, o CD ficou maravilhoso Olha, eu sei que não foi nada Não tá... Não tem nada organizado Mas podia dar uma... Que tem um violão aqui Só um refrãozinho Só pra galera não ficar sem Eu não me lembro que tom Acho que tem que ser em... Acho que tu... Não sei se tu fez em Fá, talvez É, é, é Em Sol, assim É meio baixo até Acho que tem que ser em Lá Vamos tentar em Lá? Vamos lá Se não der, a gente para E vamos de novo Talvez que eu fique em baixo Um, um, três, três Vai E essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Revar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Falando que eu tinha uma voz boa Não, sabe o que eu gosto? Tá, já dá o contato pra show Sabe o que eu gosto da maciez Que eu não sei explicar tecnicamente Mas tu bota um maciez assim Fica macia a voz, sabe? Vocês são mais românticos assim É, a gente tem a ver a romântica assim Tanto que quando a gente começou assim a cantar Eu vi que eu não ia chegar nos tons do Zezé, né? Aquela coisa Ó, mas chega assim, hein? Ah, não, não Mas nem ele mais chega Agora, pobrezinho, né? Mas eu, eu, eu Depois comecei a fazer muita técnica Eu estudei oito anos de técnica vocal e fono Eu sempre fiz acompanhamento Então a gente, a gente vai aprendendo alguns macetes assim Pra ir aumentando a tua O teu leque de técnicas Isso, a tua extensão vocal E eu, e eu gostava muito de cantar Vitor e Léo Assim, é o que eu me encaixo assim O que eu, eu gosto de cantar e Bruno e Marrone Assim, é duas assim E são dois, são diferentes, né? Mas eu consigo alguns tons assim Tipo, vai cantar um Zezé ali É que assim, ó Pra cantar uma vez Uma música mais alta, beleza Mas daí no show, né? Todo dia já começa a judiar, né? É verdade Se arrebenta É Ai, que massa, cara Tu fica conversando e tu não bebe Cara, nos episódios sou eu que bebo, cara Não, ela bebeu, ela chorou Hoje ela já chorou Já? Tu também chorou Eu também Ai, que massa, meu Vai, que legal Você sente que ser do sul O que você sente que dificulta pra gente, assim Em nível nacional? Ah, dificulta eu acho que no sentido que a gente tá na ponta, né? A gente tá na ponta de tudo Sabe? Tipo, e eu lembro também quando a gente foi nesse festival sertanejo Falava, ah, de onde vocês são? Ah, lá de Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, tem música sertaneja lá? Aham, o pessoal acha que aqui não E é só o que bomba, né? Cara, meu Deus É só o que rola aqui, né? Mas eu acho que isso rola de tudo, né? Tipo, ah, tu pensar que, por exemplo Se alguém te falar que é da Bahia e canta sertanejo Daqui a pouco a gente vai olhar assim Mas a gente não sabe qual é a realidade da noite lá, né? Exatamente Daqui a pouco lá tem também Quando eu tinha Boniforró, eu tinha até bailarina Era uma estrutura enorme, assim E daí a gente saía em revistas Em revistas de... A gente saía em revistas Que tem revistas de bandas e tal Quando entrava em contato Quando a gente falava que era do Rio Grande do Sul O pessoal ficava... É bizarro isso, né? Aí o produtor até falou assim Não, vamos botar que a gente ia lá de cima Mas como eu vou mentir? Como assim eu vou chegar lá? Eu vou chegar com o meu sotaque falando bate e... Entendeu? Não tem como, infelizmente tem isso E vocês nunca saíram daqui? Foram pra São Paulo aquela vez Mas não tem vontade, né? Não, não, não Nunca nos aventuramos, assim Mas a gente tem muita vontade Que nem a gente tem vontade Vocês não vão pra Goiânia? A gente não foram pra Goiânia ainda Nunca nem foi pra lá Ai, imagina Mas é assim, a vontade, assim Nossa, assim Só falta o dinheiro É, não é... Só falta o dinheiro pra eles Assim, assim, também De... Tu tem dinheiro, então? Que eu não sei, né? Pô, o cara de só falta a coragem Eu não sou E aí é... É pãe? Mas é, porque não é assim Tu tem que... É coragem? Tem que ter coragem É porque tu tem que... Não é assim aquela coisa Assim, ó Bah, não Aqui o sertanejo ainda Ele tem aquela coisa, assim Ó, de... Bah, não... Não são muitas duplas Lá em Goiânia, não Tu vai chutar uma... Até o garçom canta, né? É O garçom é compositor É tudo Isso Cara, o garçom... Que loucura é isso, né? Não, mas é É real É porque eles respiram, né? É isso, né? É Eles respiram Eu me lembro Uma vez a gente foi tocar em... A gente foi fazer um show em Sorocaba Obrigada E da gente sair de tarde na... Antes do show, assim A gente chegou na cidade Aí a gente... Antes do show A gente foi dar uma volta, assim Pra conhecer a cidade Todo mundo vestido, assim De... Parecia o Sorocaba mesmo, assim Mesmo o estilo de roupa Chapéu e tal É bizarro E tipo, andando na rua É tão legal, né? Pô, eu achei legal aqui Quer ver uma coisa que é legal Que daí a gente tocou A gente conhecia gente, duplas Que iam tocar lá E eles falaram Cara, lá dá pra tocar Descida do Zezé de... Do Milionário Zé Rico Que todo mundo vai cantar Não, lá eles querem essa E é bizarro Não, lá eles querem essa, isso Que coisa boa, isso Tu tocar música, acertar nisso Lá eles querem essa, isso E não ficar ninguém na frente do palco Se tu não cantar, eles vão achar Ai, troca essa, essa é choradeira Não, aqui parece que esperar Esquientar o pessoal tá mais assim Pra chegar a hora, tipo assim, né? Cara, a música que toca mais que uma Eles já... Mais de uma, eles já... Ah, não E lá o massa Que eu acho o máximo de lá Que é o que me encanta, assim De segunda a segunda, né? Que nem aqui Nossa, que bomba ali, ó Ô, quinta ainda é... Com sorte Com sorte na quinta Tu começar com sorte É A gente passa por umas... Não, mas só tu Só tu A gente tá passando por umas assim Até terça Sim, que a gente precisa recuperar O ano perdido, né? E a pandemia Me conte Conte-me Meu Deus Vocês seguraram lá? Seguraram também Ou quase que eu fui trabalhar como dentista Eu juro Foi assim, ó Eu juro por Deus Quando eu tava indo Nossa, também Nossa, ali na última Na última semana, assim Eu vou abrir uma coisa Bem particular, assim Pra vocês Eu vendi meu celular Eu vendi meu computador Eu vendi videogame Porque a minha filha tinha nascido Eu tava dois meses em casa Eu tava... Ela tava com dois meses A minha mulher não tava trabalhando também Ah... Não, foi... Então aquilo aí foi uma... Foi um... E aí no final Foi um choque, assim, sabe? Quando foi, foi Eu não tenho mais pra onde correr, cara Eu preciso arrumar um emprego Eu preciso fazer alguma coisa Porque a gente... Tu sabe, né? A gente... Imagina, não E olha... Olha, gente A gente tá falando do Lucas e Felipe Você sabe... Isso assim, pras pessoas entenderem A gente, como estrutura organizada A gente tinha o caixa da empresa O que a gente fez? Quando começou a dar o problema, ó A partir de hoje A gente vai começar a tirar, então Um X por mês Desse caixa E a gente tinha o cálculo lá, ó Vamos durar tanto tempo Ah, não Vamos... Isso aqui tá Tem pra um ano e meio Mas nós vamos durar... Isso aqui vai durar três meses Quatro meses Vamos acreditar Vamos tirando um pouquinho E aquele pouquinho foi secando E secando E secando Quando chegou... Uma hora que não teve mais Faltando dois meses A gente vendeu o carro O carro de ir pros shows Eu vendi meu carro O carro de... Carro que a gente usava pra trabalhar A Doblou O meu carro particular O meu carro particular Tava na revenda Tava na revenda Eu vendi o meu E o Lucas me ligou Não esquece disso Eu a pé já Nós fechamos o primeiro show O primeiro show E daí... E começou a entrar E começou a entrar E o Lucas me ligou Cara, tira o teu carro da revenda Porque... Vai, vai Vai, vai O nosso vendedor, o Jaime Nosso vendedor do show Ele ligou Vai começar a entrar umas coisinhas E a gente tinha vendido o carro, cara E aí eu sem carro pra trabalhar Como é que nós ia fazer? E agora? Tá, vai entrar show Mas eu não sei se vai entrar Daqui a pouco vai parar de novo A gente não tinha segurança nunca A minha namorada não salvou Não salvou a minha namorada E a esposa dele Minha namorada pegou E me deu a chave do carro Tu vai trabalhar com o meu carro Ela é veterinária Ela ia ter uma clínica Perto do apartamento Que a gente mora Ela ia trabalhar a pé E voltava a pé Pra eu usar o carro dela Pra ir fazer os shows Dois meses depois A gente conseguiu comprar o carro de novo Graças a Deus A gente nem fala Apesar de tudo Assim De tudo A gente teve muito aprendizado Teve muito aprendizado E a gente teve uma perda muito grande Que foi o nosso pai Da pandemia Sim, pra pandemia A gente perdeu ele Começo desse ano E do corona Do corona O nosso pai Bah, foi foda Ali foi o que nos deu aquele Tipo Um baque Meu Deus E agora? O parceirão Um mês antes É Um mês antes da minha filha nascer Aí aquela coisa foi tudo assim Tudo junto, sabe? Sim E daí Tipo Me lembro assim Das pessoas me perguntarem Tá, e aí Cara Como é que tá A agenda de vocês agora E vocês vão voltar E eu, cara Não tem nem cabeça Não tenho que voltar Não tenho que voltar A minha filha tá nascendo Tenho o parto pra pagar agora Tenho E o enterro Tenho o enterro pra pagar Morrer custa caro Né? Ninguém faz a conta Quanto custa morrer Custa caro morrer, gente Ninguém para pra pensar Ninguém para pra pensar E não ninguém Nem quem que vai fazer Não tem nem cabeça Pra pensar E aí Vamos ter que pagar Vamos pagar a parcela E tem que pensar em tudo A gente tá pagando ainda Mas tu tem que pensar em tudo isso, cara Foi pouco Foi em abril Foi em abril Em abril desse ano E aí, cara De 4 de abril Ali foi um baque assim Mas eu falei pro meu irmão Cara, vamos seguir forte Porque era o que Era o que ele mais amava É Assim, a gente tem uma coisa assim Tipo, as pessoas falam assim Ah, mas Bah, vocês devem sentir muita falta Falta é óbvio A gente sente muito Só que a gente Ele sempre foi um Maior Espetacular pra nós Que a gente não tem nenhum Nenhum arrependimento Nenhum sentimento Deixei de fazer Nada Tipo assim Isso Nada Eu deixei de pedir uma desculpa A gente levava ele nos shows Ele ia direto nos shows A gente sentiu muito Quantos anos ele tinha? 64 A gente tinha uma coisa assim De tipo assim Ó, pá, vamos A gente sente muito isso assim Agora voltando pros shows Porque ele tava sempre junto Sempre Agora teve um show Daniel lembra de a gente De a gente se encontrar Teve um show que a gente fez agora Em Nova Hearts Que era um show de praça Assim, que ele adorava Que era o que ele mais amava Aquele show Terminou o show O grande público assim A gente sentou no camarim Eu falei, pá, faltou Cara, hoje Hoje ele fez falta aqui E o mais louco, né Que a gente fala também É que assim Tu deve ter sentido isso Hoje tu tá com muitos amigos Em volta, de novo A gente também Quando começou a pandemia Eu nunca vou esquecer disso A gente tem Óbvio que eu não vou citar O nome dele Como é que pode, né Teve um só amigo Fora a família Ele sabe quem é Ele sabe quem é Ele sabe quem é Que ele vai ouvir Teve um só amigo Que nos ligou e disse assim Cara, como é que vocês estão Ele ligava todo mês Todo mês ele ligava Cara, tá precisando Me fala Não, não, ainda não Tal, tal, tal Tá tudo certo E graças a Deus A gente não precisou assim, né Pra viver Mas a gente tinha Pra sobreviver A gente tava se mantendo Todo mundo sumiu Sumiu o convite pra churrasco Sumiu o convite pra almoço Sumiu o convite pra janta Ah, tu não tá lhe bombando na noite Sumiu Sumiu tudo Sumiu tudo Agora, volta a fazer show Vê o teu Whats Quando tu tem show Ah, e hoje volta o camarote Aquele ingresso Isso serviu pra gente também aprender Que loucura, né A minha mãe é a pessoa Que fica me abrindo os olhos É isso, deu muito Deu muito pra nós Tipo assim, cara Eu deixo muita gente no vácuo Claro Sumiu Essas pessoas sumiram Sumiram o mundo mesmo Tu sabe Eu acho que todo músico Todo mundo que trabalha Com entretenimento Me enchendo saco E todo mundo que trabalha Com entretenimento Sentiu isso, né Sumiram os amigos Ah, mas eu vou chamar vocês Que eu vou querer contato aquele Não me bloqueie Gente, mas assim Eu conheci vocês agora Como vocês têm Eu vou Fica à vontade Como vocês têm Essa referência Do pai de vocês Nós também, né Exatamente, né É, aquela coisa assim Tipo Mas assim De tu ter o teu herói, né Não Opa O meu E o velho O velho era o Beijo pros nossos pais Beijo Beijo pros nossos também Que tá Com certeza Com certeza Com certeza Ai, que massa, cara E aí, o que que vamos fazer? Vamos contar mais uma música? No fim, a gente não Começou com as tretas É que não É que sim Tá tão gostoso O negócio, sabe Ah, tá massa Tá maravilhoso E passa o tempo, né, gente Passa E como é bom Conversar com vocês Bibiana Ai, que bom Vocês são tão Vocês têm uma energia Muito boa Naturais Tipo, cara Flui Nós estamos aqui Conversando isso Olha só Nesse momento Uma cebola está caindo Da boca da Bibiana Tá tudo certo Ela é tão natural Uma cebola natural, né Uma cebola Ela é tão natural A luz do dia A luz que é tão natural Que massa Olha, algum perrenguinho Na estrada Alguma perrenguinho Meu Deus Bom, teve um show Não, uma história massa Assim, uma história Tá, um show Eu queria saber aquela Aquela depois Ah, depois aquela Aquela pesada Teve um show A Bison tá comendo agora É, espera ela parar de comer Porque senão ela vai parar Na hora que eu começar a história Mas teve um show Que a gente foi fazer No Paraná Entre tantos Que a gente tocou pra ninguém Teve um que marcou Que foi mais Esse marcou Foi mais cara A gente foi até o Paraná Imagina Dois vizinhos São o nome da cidade Não, e o divulgador Tava lá, né Com o carro Bancado por nós Tudo, né Combustível, tudo Ele, não Divulguei E o show vai acontecer E tá tocando na rádio E não sei o que A gente fez o final de semana De shows lá E foram E o último E o último era lá Nessa cidade Não, era do meio É, enfim O último era em Maringada Foi muito bom Dois vizinhos Chegamos lá Chegamos lá De noite, né Ficamos no hotel E o cara não O cara vai bombar Os caras vão sortear um iPad E a gente pagando o iPad É, a gente ia dar o iPad Na época que o iPad Custava, sei lá, 5 mil Era o iPad, era o E era aquele primeiro iPad Era, cara Era uma loucura, né O iPad era E aí os caras vão O iPad tá, estacionando E não tinha camarim na casa, né Começando por aí Não tinha camarim Mas dentro do ônibus Camarim, vou contar Dentro do Camarim dos frios Dentro do micro-ônibus Na frente Olhando o estacionamento Ninguém Ninguém chegava Ninguém, ninguém Daqui a pouco Chegou um carro Desceu um casal Chegou um carro Chegou um carro Pum, saía de novo Eles viram que não tinha ninguém Saía Ai, meu Deus Eles entravam e pã Tá indo embora Resumindo Fora os três garçons Que tinham nosso acampo Pra uma pessoa Mentira Tá, eu tenho Em dois vizinhos Uma pessoa E a gente fez o show Porque o Porque ele não chamou o vizinho O show era Não, detalhe Detalhe Era a porta Bárbaridade Uma pessoa Já tinha dado o iPad Cara, pra ter que tocar O cara disse assim Antes de nós sairmos Do Rio Grande do Sul O cara falou Não, pode vir Que tá com mais de 200 ingressos Comprado E o pior é que Daí tu chega Vamos ganhar dinheiro Vamos lá Vai dar bom Vai dar bom o show E aí quando a gente sai Olha Divulgado foi Pá Aí tu já sabe que é bom Estourou Estouramos O pessoal chega tarde O pessoal chega tarde Mas eles vêm Aqui chega tão tarde Que não vem Chega outro dia Tá, mas daí Não, daí depois Tocamos e o iPad O cara ganhou, né A gente deu pro cara Que tava lá A gente fez o sorteio Olha aí Quem vai levar o iPad É o nosso amigo Daí tu tem que fazer Eu vou botar a minha também Óbvio que a gente fez Ele falou, né Carnaval Carnaval Não tem erro, né Carnaval Ah não, vai ser golaço Carnaval, véi Qualquer cara é festa Tudo é festa Será que dá pra falar Vou ter que falar, né Pior que é lá no litoral Faz muitos anos Muitos anos O Dani nem tava Faz sei lá Dez anos Cidreira Cidreira é alguma coisa Cidreira é o pior Cidreira Tem uma história recente Cidreira Recente de dois meses Cidreira Carnaval Banda completa Com tudo que podia Todo Se partia de açúcar junto O carnaval de Cidreira Na concha acústica Bomba, né Bomba Não, mas era numa baladinha Não, fechadinho Numa balada Chegou lá os Vários Blocos É, era pra ser Vários Pessoa Atendendo ali Coisa Não, vai bombar Tudo organizado Passando sol Tudo tal Tu pensa Que festa que vai ser Ah, meu Ah, que droga E daí Quando tu Não, tá bom Daí que eu tento me superar E a gente não tá falando Que passamos isso Dez Não Passa de vez em quando Amanhã pode ser Que vão passar de novo Mas isso não tem Estourou e outro Mas aquele um pagou E ele gosta Isso Isso é a vida do músico Não tem Eu estou acostumado Já Mas aquele dia Tipo assim Também Meu Seis pessoas Talvez só Ou eu cantando O mais engraçado Foi que eu cantei aquela Na época Se namorar fosse bom E eu Isso aqui tava vazio Ô meu Vazio, né Namorar é bom Namorar é bom Daí tu pensou Que hoje Tá todo mundo namorando Tá vazio Tá todo mundo namorando E eu fazendo show Se daí eu comecei Cantar aquela E nós da banda Isso aqui tava cheio E vocês exigem Muita coisa Você fica marinha Intensos Imagina Até porque se exigir Não tem como Atender É É capaz do contratante Ficar bravo Vocês estão loucos Me pedir essas coisas Conta daquela Ou então Aqueles que falam Vocês vieram aqui Pra comer ou pra cantar Vieram só Olha essa da live Gente Na época do forró Eu lá Faceira, né Faceira Vai, vai Na minha região Como é que vocês chamam Salgados Salgados, né Aqui Salgadinhos Salgadinhos Pra mim lá É frios Ah, até tem Ah, sim Só que frios Aqui pra vocês É presunto Queijo Tá Fui eu Bem bela Fazer as exigências Exigências da banda, né Eu escrevi Falei lá Cara, não precisa pedir Muita coisa Pede uns Uns frios Uns Ah, uns refrios Negócios Daí eu botei Frios Daí eu me lembrei Será que é frios Porque foi pra uma região Bem mais Do interior Assim Não, não Bota salgadinhos, né Salgadinhos Vou mudar a estratégia Vamos mudar a estratégia Pensei, né Pede um centro de frios Tá bom, né Gente, eu vou contar pra vocês Cheguei lá O som já péssimo, né As caixas caindo assim, ó Virada em cupim Virada em cupim Eu acho que foi o lugar Que menos tinha gente Assim também, sabe Foi assim, ó Foi Não sei me lembrar Nem o nome da cidade Até porque Nem vou falar A gente entrou no camarim Tudo Ah, foi um camarim É Tá feio ali fora O palco é ruim Eu fiz até exigências Do camarim Eu falei assim Não tá estourada A gente abriu Entrou eu e a banda Assim Uma mesa cheia De salgadinho De criança Salgadinho Salgadinho Não, mas tipo Aqueles pingo de ouro Pingo de ouro Todos os tipos Ela falou que eram todos os tipos Chitos Todos Gente, não sei Quando a gente entrou Não, e eles entrando com fome Tá ligado A banda A gente recente tinha chegado Nossa, parou Cada um abre um pacote Daquilo ali Não, mas assim Foi uma festa E o fedorão Dentro da Não Que cheiro de unha Eles não me entenderam De chitos de pé, né De chulebe Cheiro de... Vocês não me acreditam, cara Eles fizeram uma mesa Cheia de salgadinhos Só que, entendeu? Tinha que ter escrito Frios, então Que loucura, cara Ou salgados de festas Ah, sei lá, né? Como é que os caras falaram Não, tem gente Cada um pegou um Um fandangos Um fandangos E foi ser feliz, né? Que loucura Não, acontece essas coisas E o Lucas Apodrécia Vocês estavam falando Agora vocês vão se fazer Não Não Vocês queriam achar Vamos assim, ó Vou tirar uma carta Do jogo Eu vou tirar uma carta Deixa eu ver Olha só, galera A minha carta foi super embaralhada A gente tem que explicar o jogo Responde ou pode beber Ou a pessoa responde ou bebe Aqui, ó Eu vou beber A pergunta é Nem já sei Já bebeu Fiz cocô Xixi na calça Agora, né? Quando é adulto Não com criança, né? Respondo fácil isso aí Também responde Não tem problema Qual delas? Uma das situações Duas, três Pode ser um de xixi Um de cocô Não, é que eu tenho umas Ele tem um Um leque De leque De cargadas Eu tenho um leque O que que tu acha Mais emocionante A mais emocionante Segura e não tem Spinter Gente, eu tava achando Que não era dele Eu achei que ele ia contar Uma história de outra pessoa Não, é minha mesmo Ela me olhou A Viviana me olhou E é verdade Não, é minha Não, tu podia falar assim É um amigo meu Uma vez E ele não tem vergonha De contar Isso é o pior Ah, mas é natural Vai lá Pode contar Tá, mas a mais É antes da música ainda Eu trabalhava no grupo De teatro esse, né? Pois é Eu vi que ele falou A gente viajou Teve uma Daí fazia Fazia aqui no Rio Grande do Sul Mas tinha uma temporada De um mês Que fazia no Nordeste Então, tu saia daqui de van Eu dirigindo E um outro motorista Mais cinco pessoas E aí Eu fui Nessa viagem Ia fazendo Mato Grosso do Sul Mato Grosso Ah, começava aqui no Paraná Tal, tal, tal Só coisinha boa Até Natal Natal E voltava E a volta Daí tocava direto Mas na ida Ia apresentando Em centro de cultura As escolas Tal Num certo Nunca vou esquecer A Chapada Diamantina Nossa, eu quero muito conhecer O lugar lindo Quero conhecer O calor do inferno A van sem ar-condicionado E eu mal Tinha comido alguma coisa Que não tinha caído bem Os temperos Pra lá é diferente Mal, mal, mal 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 Eu tava branco suando Peidando na van Ninguém mais aguentando Os caras me xingando Até que chegou o momento Que eu tinha parado De peidar Que ia vir E cara, não vai mais dar Vai vir Daqui a pouco Eu vou segurar aqui Tá Paramos Chegou a hora E eu dirigindo Eu falei Cara, não vai dar mais Vou ter que parar E tinha duas gurias no elenco E mais quatro caras Tem papel E aí eu falava Papel, papel Não tem aqui Tal Ninguém tem Tinha um posto No meio do nada Um posto de gasolina Um encontro de moto No posto Só os mauzão lá Só os caras Mas tipo Tu tava prestes Tinha que logo Eu ia explodir Eu ia virar um posteiro Eu ia me esvair Cara Cheguei naquele posto Tinha uns mil motos aqui No meio do nada Som alto No sol Tudo de frente Não falem mal Que ela ia botar o ciclo Não, não Mas uma loucura O posto Som alto Eu tava ligando também Durmo Isso Aquele sol Esse cara vai ter que ser aqui Não dá mais Não dá mais Mentira Desci correndo Desci, desci Só que eu estacionei a mão longe Porque eu não tinha como chegar perto Desci, atravessei todo o posto Eu de Camiseta Né Bermuda de tectel Aquelas Bermudas que eram muito quentes E chinelo Havaianas Desci correndo E tal Fui pro banheiro Chego no banheiro Não é vaso É aquele de cadeia de filme No chão, né Patente Vai ser aqui mesmo Me agachei Cara, e explodi, né Foi aquela Foi aquela loucura Ai, mas tu conseguiu chegar Cheguei Explodi É Faz essa noblastia Assim Assim eu fiz Eu achei que era produção Daqui a pouco tem que largar as coisinhas Olhei pro lado Cadê o papel Não tinha Fez com a blusa Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que eu vou fazer agora O que que eu vou fazer agora Meu Deus Peguei a cueca Meti a cueca Foi, cara Chegou o momento que eu dobrei tanto Ela não tinha mais conta E eu ainda cagado Meu Deus, cara Não tem mais o que fazer O que que eu vou fazer agora Tirei a bermuda Foi a bermuda também É real Real, juro por Deus Juro por tudo que é mais sagrado E tu na van Não, não, eu trabalhava no teatro Limpei tudo Cara, cara Saiu Enrolou a camiseta Não, peguei a camiseta Era comprida Sabe quando tu puxa pra baixo a camiseta E foi indo até Eu corri uns 150 metros Eu saí correndo Baixei a cabeça e corri Mas corri Cheguei na van Os caras Tudo que que tu tá louco Não sei o que Tão cara Não tinha papel no banheiro O que que eu vou fazer Aí abri minha bala E peguei as roupas dentro E botei a roupa na van Mas talvez todo mundo Fica olhando assim E o louco passando pelado No meio do poço Segurando a camiseta Mas me diz uma coisa Por que que tu não tirou Tua camiseta? Ela me falou Agora só que me ia sair Não pensei Eu pensei Que na hora Mas é que na hora Tu pensava Sair sem camiseta Como é que eu vou sair Sem camisa, né? Mas não, eu vou sair Sem bermuda Só que tu não fazia Não achou que ia chegar No ponto da bermuda Tu começou com a cueca A cueca vai resolver Mas não ia dar Não, em detalhe A camiseta Não era a camiseta Era a de manga comprida Não, era uma camiseta normal Baixei E ela mesmo Que loucura, cara Horrível Mas tu pegou a cueca E a bermuda Pra lá vai Ah, pegou Ficou no lixo Que loucura Imagina a cena Horrível Os motociclistas Tudo assim Imagina Uma fã Imagina Chapada diamantina Eu nunca mais Quero ir naquele lugar Bah, meu Que loucura Parabéns Que massa O que era agora Já foi? Não Não Foi por mim Não, só pra mim saber já Eu por mim Ai, ai, ai Não, muito massa Me diz uma coisa Vocês participariam De algum reality show Alguma coisinha Ou não? Ah, eu participaria Tu acha? Queria? Participaria Não assim De confinamento Eu acho que não Difícil eu ficar longe Da minha filha Agora Era pequenininha, né? É, tem sete meses Giovana Giovana, eu vejo Então eu Depois que tu Vira pai Tu muda Vira uma chave Vira uma chave diferente Tu muda totalmente A tua cabeça Tu começa a te preocupar Muito mais Tu começa a te A te focar Muito mais Naquilo ali Então eu acho que Eu não conseguiria Ficar tanto tempo Longe dela Tanto tempo E tu, Lucas? Ah, eu acho que eu iria Mas não sei Eu acho que o Lucas Ia ser expulso Na primeira semana É, eu tenho medo Eu tenho medo Assim, sabe? Não, ultimamente Os realities, né? O pessoal entra E se queima E continuar É, é isso Ele já fica meio assim Não pode falar nada Mas ele não ia se queimar Por causa disso, assim Ele ia ser expulso Por um outro motivo Por cagar em algum lugar É, cagar E se eu na cama Bê Ah, não Ele mijou na grama Do negócio lá Porque esse aqui é que nem cachorro Ele chega em qualquer lugar Ele tem que mijar do lado do carro Assim Nem todo lugar tem banheiro É Vamos mais uma É? Ai, eu tenho medo desses negócios Mas Como é que é tudo? Bom, eu já falei a primeira, né? É, tu foi bem Entrei de penetre em uma festa Ah, eu nunca fiz isso Tu sabe que isso Eu acho que eu nunca fiz Eu também Vamos providenciar, né? Nunca tive coragem, eu acho Ai, eu já É, eu acho que cabe aqui Entrou de penetre É, não foi convidado É, penetra Claro Tu foi a convidada do convidado Aquele assim É, foi Fui lá Fui junto O problema é se a pessoa chega E quem é tu, né? Na fila do Tá Imagina o dono chegar Ou só tu Não, eu já fui Tipo, não Não aconteceu nada Ai, eu já bebi toda a cerveja Já tô até com vontade De fazer xixi Eu também Meu Deus Vamos fazer mais uma música Porque daqui a pouco Ai, medo Ai, medo O quê? Não, eu pulo Tem que beber, então Vamos beber todo mundo, então Fiquei com o famoso Eles beberam Eu bebi Eita Vamos Não, eu não fiquei Depois vocês me... Mas tu bebeu junto Ele não se deu conta É, eu não fiquei Ah, eu também não Vamos cantar? Vamos fazer o quê? Será que não vai? Estamos fracas Pode ir, vai Pega tudo Vamos lá Vamos fazer o quê agora? Vamos, vamos Vamos, vamos comer o amendoim Vamos fazer a do festival lá Que a gente ganhou Pode até parecer besteira Mas eu gosto tanto De te ver sorrindo Pode até ser coisa pequena Mas eu não consigo viver sem você Ao meu lado Quando a chuva lá de fora Perta Na cozinha Na cozinha Lambuzando mel Na sala Cobertor Em silêncio Quando o dia Pede Uma pausa Na janela Avisando O dia vai fazer calor Veja bem É com você Só eu sei Quanto prazer Vou te dar Se me quiser E aceitar Ser minha mulher Veja bem É com você Só eu sei Quanto prazer Vou te dar Se me quiser E aceitar Ser minha mulher E aceitar E aceitar Uau Cara, é Olha o nome dessa Veja bem Veja bem Essa foi a que a gente ganhou Lá no Festival Certadeiro Ah, sim Do festival que eles estavam cantando Ai, que lindo Top demais Muito lindo Vamos cantar mais uma? Eu ia dizer agora Chegou a vez Fazer mais uma, então Antes de eu me mijar Nas calças Eu ia comentar isso É ruim cantar sentado, né? Não, agora eu não tenho nem como levantar Não é bom cantar mais de pé É, eu prefiro cantar de pé Se eu não tinha feito ainda A cartinha ali Se mijou Se cagou nas calças Vai ser aonde Mas tu quer ir no banheiro? Pode ir Pois é, não É, não Será? Vai lá Vai lá A gente vai se quente aqui a conversa Juro, vai Segue Não, segue Segue com eles Só eu Vai, vai Bebe, bebe Ligeirinho Ligeirinho Não, a gente se espera Não, não precisa ter pressa Viu? Fica à vontade Faz o trabalho bem Tranquilo Ah, mas que massa, cara Bata a voz assim, ó Eu não sei expressar, entendeu? Que bom, obrigada Ela é Sabe A comparação Sabe a manteiga Sabe o pão Quando tá quentinho Passa manteiga É manteigado o negócio, cara Bota o massa Uma vez o O Thiago O Thiago e o Leco Que é o Thiago O Gui, né? O Leco Eles foram lá na nossa casa uma vez Depois de um show isso E a gente tava cantando umas músicas assim Daí o Leco parou aí Cara Mas tu tem uma voz assim Tão maciazinha Viu, ó Viu Isso aí Uma vez eu fui no Meu primeiro carnaval eu fiz com a Biba, né? Eu tenho 35 anos quase E nunca tinha feito carnaval Aí a Biba me levou pra Salvador Fomos pra Salvador E tinha o show da Time Thiago Daí a gente entrou no camarim E tal, conversamos com ele E o Thiago Toda hora só me chamava de Pitty Lembra a Biba? Ah, de Pitty Pitty, Pitty Ah, Pitty Daí eu falei que era de Santiago Que ele é de Juiz, né? É pertinho da minha casa Uns 150 quilômetros Mas ele foi muito legal E o Leco Eu acompanho as redes sociais É maravilhoso O Leco, inclusive Vamos, vai Que o nosso podcast Estoura aí, ó Leco Vem que a gente quer Te entrevistar O Leco é muito fácil Engraçadíssimo, né? Engraçadíssimo Não, a gente tem uma história Essa história aí que ele falou A gente tocou no Salão Harmonia Ali em Harmonia, né? E aí era nós e Taíame e Thiago Terminou o show O Thiago disse Tomar um trago agora? Onde? Cara Vamos lá pra casa Ah, então vamos Aí nós morávamos ainda Com o pai e a mãe Ligando pra nossa mãe Ó, abre o portão É que tá indo o nós E o Thiago Da Taíame e o Thiago Tá indo também, né? E mais o Leco Ah, tá Ah, tá bom E o Bruno Marrone também Não, é verdade Cara Chegamos lá 3 da manhã Ficamos até as 9 Até as 10 da manhã Minha mãe fez um cafezão Pra nós E nós tomando cerveja E cantando Ah, que legal Teve mais algum famoso Que vocês já conheceram? Ou sim? Ah, na época do Festival Sertanejo É, na época do Festival Sertanejo A gente conheceu o Leonardo Cantei uma música com o Zezé Ah, é mesmo? No meu aniversário Nossa No dia do meu aniversário Que especial Eu fui presenteado com Cantar dois corações E uma história com o Zezé Ah, eu amo essa música Ah, então tu zerou já? Zerei a vida Eu zerei a vida Tem mais algum sonho que tu quer? Ah, ele é alunio dos sonhos, né? Lá na banda Todo mundo chama É porque ele tem esses sonhos Ah, meu sonho é ter um videogame assim Desde pequeno, né? Desde pequeno Ah, meu sonho é ter uma Havaiana nova Ah, meu sonho é ter um carro Tudo é sonho Fala aí alguns três sonhos Tudo é sonho Três sonhos Meu sonho é ter uma SW4 Nem sei o que é Mas deve ser bonito É um carro grandão Meu outro sonho é ter uma casa com escada Com escada? Eu adoro Eu sempre quis ter uma casa que tem dois pisos Olha isso Ah, de dois pisos É isso Uma casa com escada assim Grandona assim também É, grandona E o outro sonho Cara, meu sonho é estourar, né? Fazer sucesso pra pagar tudo isso Exatamente O que é o mais Fazer cada vez mais sucesso pra ganhar mais dinheiro Eita Que massa E o que vocês esperam assim do futuro agora? Já voltamos nossos shows, né? Sim Estamos muito bem, né? Graças a Deus aqui no Rio Grande do Sul É o que a gente fala sempre assim Cara, depois desse um ano e meio A gente sobreviver no sentido Sobreviver na música, né? Cara, já é uma vitória, né? É verdade Tu sabe disso Só fica os fortes mesmo A gente não precisou fazer outra coisa A gente tá seguindo na nossa profissão E agora, claro A partir de agora é praticamente recomeçar Todo o trabalho, né? Então agora Vamos lançar muito A gente tá voltando agora com banda A gente teve que se readaptar, né? Isso, isso Tá tocando acústico A gente criou esse projeto acústico também Pra conseguir Conseguir Eu nunca tinha feito acústico Nunca, só banda E eu e o Dani A gente fez muito Mas a gente se reinventou Começou com acústico É totalmente diferente A nossa sorte é que o nosso acústico já existia antes da pandemia Lembro A gente já tinha Então, tipo assim, já tinha esse plano B Quando começou a liberar casas menores Vamos botar esse acústico Vamos botar o acústico na rua E daí ele virou plano A, né? Ele virou o carro-chefe E aí agora, show com a banda A gente voltou agora, né? Em novembro, né? Isso Com a banda Agora, então? Final de outubro ali, é Isso, isso Show Voltou com a banda Então agora é lançar a música A que vocês tocaram A música nova Vão gravar essa logo? Na verdade, a louca A louca Mas a gente tem uma gravada Que se chama Minha pinga, minha vida Ah, essa Falou nisso Falou nisso Experimenta Pra encerrar Só experimenta Olha só Ah, eu também vou É, não É Ela não é Ela é Gostosa Ah, é boa É boa Tu viu, né? Água de ar, querido Essa é boa? Não, é top Não, é diferenciado Essa próxima aqui a gente gravou Com o Diego e o Vitor Hugo É, essa Essa tá gravada já Com o Diego e o Vitor Hugo Nossa Tudo novidade Devia ter um projeto social Pra quem sofre de amor E que tá abandonado Pra quem anda de boteco em boteco Bebendo fiado Me identifiquei Ah, é mais fácil julgar Do que ajudar Um bêbado apaixonado Por isso eu vim fazer Gerecia pelo nacional Tá na hora de criar Um projeto social Minha piga, minha vida Cinquentão por dia Sem amor ainda vai Mas sem álcool aí já é demais Minha piga, minha vida Cinquentão por dia Sem amor ainda vai Mas sem álcool aí já é demais Minha piga, minha vida Cinquentão por dia Sem amor ainda vai Mas sem álcool aí já é demais Minha piga, minha vida Cinquentão por dia Sem amor ainda vai Mas sem álcool aí já é demais Ai, ai, ai Sem amor ainda vai Mas sem álcool aí já é demais Minha piga, minha vida Eita, que música boa, cara Biba, eu não quero mais fazer podcast sem música Meu Deus, é uma vibe É uma vibe muito massa Mas gente, é que música é vida, né É, música é minha vida A música é minha vida Gente, não tem quem vive sem música Isso foi mais que provado, né Tanto que agora Quando reabriram as coisas Tá tudo lotando, né Meu Deus As coisas estão enchendo Mas é que é a música Tipo, no momento que tu tá feliz É música, triste é música Sofrência é música Tudo é música Música, né Meu Deus E como é bom poder fazer o que a gente ama, né Meu Deus Gente A gente fala assim A gente é muito privilegiado, né De poder viver disso, né Ah, eu tô assim Eu posso tá estressada Não sei o que Tu pode Eu subo no palco Gente, não, eu não faço um show mais ou menos, assim Não, é Eu juro, eu posso tá Eu subi no palco, muda a minha É o astral É o Dani me ver atrás dos bastidores Eu posso tá na van mal-humorada É, mas é isso aí mesmo Eu sou brabo Para todo mundo Eu piso no palco e eu entrego, assim, tudo Sempre muita verdade, assim, ó Porque muda, realmente muda Muda o que eu Bom, tu fez o último show se cagando, né Ele tava com a cadeira Eu fiz um podcast já Não é que eu tive Eu tive uma virosa Eu tive uma virosa Que eu ainda tô me recuperando Domingo agora Domingo agora E aí eu tô Então eu tô assim Tipo, se sentindo ainda Tipo, meio É, com essa cachaçinha Agora vai fazer descer Mas no fim O nosso corte A chamada do podcast Vai ser assim Os cagões A dupla dos cagões Meu Deus do céu Não, mas quem não Eu já tive também num show, assim, ó E tem que parar Não tem como Ou eu olhar pro dano, assim, ó Tipo, um... Não, de parar Eu nunca cheguei nesse ponto De parar Não, mas era na finaleira, assim É no meu limite No meu limite E é horrível, né É horrível Imagina tu, vocês que trabalham Qualquer coisa aí, né O cara, você pode parar Aí no banheiro, né E tu tá ali no palco, cara Ó, ó Cachaçinha de presente Presente pra vocês Obrigado Ai, 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 vocês vêm Olha que massa Duas miniaturinhas Que formazinha Do anjo Que... Ah, dessa caralho Tem a prata e a ouro Olha, que lindo Isso aqui, cara Põe, eu adoro Só segura Porque ele derruba as coisas Eu tenho medo Olha aqui, ó Olha aqui Em cima do Macbook Aqui dele Comprisador de 300 mil reais É Meu Deus do céu Lindo, né Show Pra vocês Vocês levarem Pra as As negaveias Ah, é Pra desasorear Com elas lá Tão na boa, na ruim Tu não tem filho ainda? Não, não Só o Felipe Mas essas aí Literalmente Na boa e na ruim Eles aguentaram Essa parada aí E como é que é Elas sempre lidaram bem Assim com o público Sim, sim Porque é uma coisa Que tem que ser bem conversada, né Eu acho que quando tu já começa O relacionamento Conhecendo a pessoa naquilo Sempre foi Eu tô há 11 anos com a minha É muito tempo, é Nossa, que massa Minha esposa Como é que é o nome dela? Ana Ana Ai, que lindo E agora tem a Baby Sim, eu vi Eu falei pra eles Quando ela tava terminando A faculdade de medicina Olha E a gente se conheceu Lá na Farms Em Porto Alegre No primeiro show da dupla No primeiro show da dupla Meu Deus Ele já casou No primeiro Sabe o que é isso? E aí Quando é um negócio Você não tem, né Quando é pra ser Amor platônico Ah, que legal Ela foi Eu vejo nos stories Vocês são bem amigos, né Muito amigos A gente é muito parceiro Assim, pra tudo Sabe A Ana Ela é super compreensível Ela sempre me apoiou muito Então é É uma mulher Que eu tenho o maior orgulho De dizer que ela é a mãe Da minha filha Ai, que lindo, cara Não, e a família agora, né Mais Mais forte ainda Mas tu tá tempo também, né Dois anos Dois anos Dois anos Com a Maria Luísa Maria Luísa Vendendo na área Lá de Farroupilha Ah, que ajudou ele no carro Ele ia precisando fazer show Ajudou, cara Na hora mais Que a gente mais precisou É, a mulherada tá no comando E daí tu correu pra Farroupilha, né Pra agarrar essa mulher Tô morando lá Não, mas não podia perder, né Não, tá louco Não, fui lá em Farroupilha E peguei o tchete melhor Ai, que show, né Mulherada Mulherada Tá tomando conta É verdade Não, elas mandam Não adianta E elas são assim, ó De tipo assim, ó Aquela Faca na boca É, as nossas mulheres Assim, a gente tem o orgulho E o cara que diz É uma mulher que não depende De ninguém, sabe É, elas são totalmente dependentes Liberdade feminina Liberdade feminina Isso aí, um beijo, gurias Digo mais, né O cara que diz que não é mandado Pra mulher é mentira É, claro que é mentira Mentira, a gente é tudo mandado A gente não é mandado A gente só obedece, né Gostei Agora eu gostei mais Se eu já gostava do Lucas Felipe Agora eu gostei demais A gente é mandado e pronto Não vem dizer Ai, não Não, manda porra nenhuma Talvez na frente dos amigos sim Lá em casa você sabe Todo mundo baixa as orelhas Gente, todo final de programa A gente pede, né Pros nossos convidados Infelizmente E eu não E é de Sem avisar nem nada É, já não havia Mas uma frase assim Uma coisa que marcou a vida de vocês Ou que vocês possam passar de motivação Pra quem tá nos assistindo Quem tem seus sonhos Que nem nós, assim, ó Né, pra não desistir Que um dia tu vai conseguir Alguma música Alguma mensagem Ou uma música Alguma coisa que vocês gostariam de transmitir Ah, eu tenho uma Eu tenho uma máxima comigo, assim Que é Pode até olhar pra câmera lá pra nós Não Não deixe que Que as pessoas te limitem É a dele, essa aí, né Apenas Apenas Tu pode te Te dar o teu limite Então não deixa ninguém te dizer O que tu pode fazer O que tu É capaz de fazer Se tu acha que tu é capaz demais Tu é capaz demais Segue o coração, é isso aí, né Isso aí Baixa a bola Eita É verdade Não, tu é o maior O maior exemplo disso Desde o início da entrevista A gente viu isso Não, é Se né, queira ou não queira Se hoje vocês estão aqui Foi por causa Né, por ela Foi pelo sonho deles Fez, te retornou, né Voltou pro teu Imagina Que legal, gente Eu sou péssimo pra frase Não, não Eu sei Uma frase pra ti Muito ruim Levem papel higiênico É Eu tenho no carro Eu tenho no carro Ele tem no carro Carregue com você Um rolo de papel higiênico Ou use a camiseta Em vez da bermuda É, também Que massa Muito bom Antes da gente ser rádio Novamente A gente não pode deixar De agradecer Os nossos patrocinadores Mais uma vez Maravilhosa Muito obrigado Estamos encerrando Laila, né A nossa primeira temporada Cara Já com saudade Que loucura Que coisa, cara No fim a gente entrou No negócio agora Se lascou A gente veio de teimosa A gente quer ficar, né Fazer mais uma Pra encerrar Pra encerrar Vamos encerrar Então com mais uma música minha Com certeza Juliano Estúdio Hair Um beijo Pro meu parceiro Meu cabeleireiro De Novo Hamburgo Campo Bom Agradecer demais Essa parceria Que a gente tem Diniz Laser De Novo Hamburgo Campo Bom também Onde eu faço o meu O laser definitivo Não dói, mulherada Eu tô na minha quarta sessão Eu nunca fiz Eu sou minha vida Meu Eu tenho tatuagem Tá perdendo o tempo Perdendo o tempo Arruma lá pra mim que eu vou Vai, fala que eu vou aí Então tá, Odinisa Vai daí, ó Tá já no esquema Doutora Kátia Blume De lentes, né De facetas De resina O preço é melhor Fica, transforma as vidas Seguem ela aí no Instagram Doutora Kátia Blume É incrível o trabalho dela Obrigada por mais uma vez Estar junto comigo, né Junto com a gente Apoiando o nosso podcast Água de Arcanjo Que a gente Eu e tu e agora Cara, eu tô suando as mãos A gente se emocionou Agora no final com a Minha pinga Minha vida Essa aí tinha que ser Ó, contratem eles Já Pra, né Fazer o fundo musical Da propaganda Tá aí Gente, eu tomei toda A pinga Eles pensaram Inclusive Eles me contaram Que eles pensaram em vocês Pra fazer Chateau Pizzaria Ó, eu fui a única que comi Nesse programa de verdade Mas agora vocês vão comer Agora, meu Deus Essa coisa mais linda De, aqui de Porto Alegre Chateau Pizzaria Forno a lenha Top demais Obrigado Obrigado por ter Alimentada taurina Nata aqui, ó Bibiana Que só come Come e bebe Come e bebe Fã criativa Nosso parceiro Carly Furlaneto Que faz todo o nosso Digital aí Do Pode beber podcast Sigam a gente Sigam a gente Claro Não custa nada Uma curtida Uma compartilhamento Isso nos ajuda muito O Carly é lá de Novo Hamburgo? É, né Ah, o Carly O amigo da Ângela A gente conhece ele É mesmo Gente boa demais E gente, bora Deixar nos comentários O que vocês querem saber Dos nossos convidados Nos ajudem Curtem Compartilhem Já curte Já se inscreve Nesse canal Bibiana Bolação Em todas as plataformas Spotify, Diesel, Youtube A gente conta com a ajuda de vocês A gente tá aqui iniciando Um projeto do Rio Grande do Sul Pro Brasil Né Então Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Obrigada Muito obrigada Show de bola Antes eu fiz um vídeo De você Aí, ó Aqui, aê Show de bola em Bé Sério, da minha família Da minha família lá em Bé Boliche Eu amo jogar boliche Bah, tem que ir lá, cara É muito legal Ah, eu comei o verdadeiro batatão Que o meu pai criou O batatão Eu vejo o que tu posta nos stories Me deixa com a vontade Foi ele Foi ele que criou O batatão Ele é o original 15 anos atrás É, o verdadeiro é o nosso Ele foi nos três desse Eu tô avisando O cara é bom E o Espaço Vibe Vocês vão lá Se Deus quiser Vamos Tocar lá comigo No Espaço Vibe Nossa Vai ser foda, né Vamos organizar Por favor Vocês têm tudo a ver Com a Vibe lá A Luluz Que me vestiu Em todos os programas Do Pó de Bebê E também A Mulherada Lá de Santiago Menina Mulher Maravilhosa Loja linda Lá de Santiago Que veste do P É o G4 Olha só Tem muita novidade Chegando na loja Sigam elas lá também E tem a Flor de Era Maravilhosa Lá de Santiago também Minhas parceiras Que vieram comigo Nesse projeto Agradecer a Mulherada Que nos produziu A Ledonha A Vanessa A Tainara A Cris Lessa Em todos os programas Do Penteado A Tati Silveira De Osório E é isso, gente A gente tá muito feliz Com a nossa primeira temporada Muito feliz Quero agradecer também Ao Gabi A Arlene tava aqui Com nós ontem também Nosso produtor Do nosso podcast A gente começou já Bem, né Chique Galera do 601 Aqui do estúdio Também, maravilhosa De Porto Alegre Nos abraçaram Muito bem Isso aí E o Dani Obrigado, Dani Vamos encerrar com música Com o meu Eu queria só mandar um beijinho Pra família que tá em casa também Namorado Pai, mãe Madrasta Coisa linda Minha filha Minha filha, no caso É minha pincher Um beijo Família Bola Céu Meus amores também Meu pai, minha mãe Meu irmão, né César, Carol Minhas sobrinhas Pérola, Luna Obrigado Lucas e Felipe Gente Obrigado 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 por terem topado É muito especial pra nós Gente que é voltável Não sei se vai ter Repedição Mas bota nós na ficha Vamos Vamos sim Isso aí Maravilhoso Muito obrigada mesmo Então tá Terminar então com música Procura-se Vamos fazer Minha música de trabalho A última música Em breve vai ter novidades aí Mas vamos de Procura-se então Simbora Tô cadê todas as rádios aí do Rio Grande do Sul 92, os meninos que estavam aqui com a gente Tô à procura de alguém Que seja tão homem Que valorize essa mulher Vocês valorizam Quem é pra somar A maioria tem medo de mulher que sabe o que quer Já fui diminuída e não quero mais andar na sombra de ninguém De ninguém Por isso eu vou anunciar Eu preciso achar alguém que me ache também Procura-se Alguém pra além de quatro paredes Que vale eu gastar a minha make E que não seja superficial Que me amei de igual pra e igual Alguém pra além de quatro paredes Que vale eu gastar a minha make Que ignore a aparência E olhe pra dentro de mim Será que dá extinção a alguém assim? Ó, tô à procura Tô à procura, Laila Será? Obrigado, pode beber Obrigado pelo carinho de vocês Beijo Muito obrigada Tamo junto Valeu Lucas e Felipe Valeu Valeu, valeu Obrigado Serreiro do Chave de Ouro Chave de Ouro Muito obrigado Show de bola Beijo Valeu Tchau 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 Tchau